O que é isso? 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 Obrigado. 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 Muito boa tarde. Aqui do Centro de Aprendimento no Jamor para mais um meeting. Mário Ministro Pereira em pista coberta. Eu sou o Rafael Lopes e tenho comigo aqui o Alberto Bispo e seremos nós os dois a comentar esta magnífica competição que todos os janeiros têm dado excelentes indicadores para os atletas para a época de inverno e depois também para o ar livre. Muito boa tarde, Alberto. Olá, Alberto. Boa tarde. Acá estamos mais uma vez. Obrigado pelo convite. Então, já temos nas imagens as atletas do salto em altura que já iniciaram a sua competição. Quem também já iniciou a sua competição foram os atletas do salto com vara. E neste momento prepara-se para saltar Mariana Bento. A recordista nacional de heptátil desde os campeonatos ibero-americanos da época passada. que aqui está presente numa dessas especialidades do heptátil no salto em altura e bastante confortável. A altura ainda está baixa face ao seu recorde pessoal. Ela que já saltou um metro e sessenta e seis. E aqui vamos tentar perceber a que altura está colocada a fasquia neste momento. Agora foi a Yarosh Yalizovetska, atleta ucraniana sub-23 do Sport Lisboa Benfica, atleta que se dedica às provas combinadas. A fasquia vai subir. A fasquia vai subir. A fã. A fasquia vai subir. A fasquia vai subir. Uma espetacular imagem ali da Fasquia. Uma espetacular imagem. Uma espetacular imagem. E já a preparar-se sempre com um ritual bem específico, Mariana Bento vai fazer a sua primeira tentativa a 1,55m. Confortável. Os resultados poderão ser acompanhados no site de competições.aalisboa.com.pt. No entanto, ainda não estão disponíveis, mas muito em breve vamos ter acesso a esses resultados em direto. Agora é Mariana Ribeiro a derrubar a sua primeira tentativa. Esta atleta que agora recebe indicações do Roman Gulli. É a vez de Jarosz Jalisowetska. Uma passagem com um ligeiro toque. E agora é hora de escutar o feedback do João Abrantes. Cumprimentá-lo. 1,55m. Ela, como marca de inscrita, tem 1,56m. Esta atleta este ano já fez mil metros. Já fez várias disciplinas pelo que se espera que continue a dedicar-se às provas combinadas. Apesar dela já ter sido campeã nacional do seu escalão na Ucrânia nos 400m barreiras. Quem não passou a segunda tentativa foi a Mariana Ribeiro. Que belíssima imagem. Alta definição. Último ensaio. Boa aceleração no final e a conseguir passar, saltar acima de 1,55m. Também tocou ligeiramente, mas a fasquia apenas abanou, nem sequer saltou dos postos. Dos portos, aliás. Vão ser adicionados 5cm à altura que as atletas já ultrapassaram. Vai para 1,60m. Seja adicionada do seu banco rápido! Vai para 2,55m! Quem deve ter acesso aos estudos Adam dropping. E temos nas imagens Marta Onofre, a Recordista Nacional de Salto com Vara, ela que na época passada esteve ausente para poder ser mãe confortavelmente, mas sabe-se que a vontade de regressar foi tão grande que Marta Onofre regressou aos treinos rapidamente, após a maternidade, e em dezembro passado já saltou 4 metros, o que nos deixa com grandes expectativas para o que poderá voltar a fazer esta médica de profissão. Obrigado. 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 AGUE Um metro e sessenta e já vimos duas atletas derrubar esta fasquia. E teremos agora a entrar em ação a Carolina Ribeiro do Grupo Recreativo Eirense. Este clube de Coimbra que viajou desde Coimbra para estar presente aqui na capital, na nave do Centro de Alto Rendimento. E vamos tentar acompanhar o salto da Carolina Ribeiro. Bandeira branca já foi levantada. Agora tem um minuto para efetuar o seu ensaio. Terá faltado um pouco de genica, de velocidade, nos últimos apoios para conseguir saltar um metro e sessenta. E agora receber o feedback da sua treinadora, Ruth Lopes. E já vemos ali Francisco Barreto, um dos candidatos à vitória no lado masculino. E agora a sua atleta, da Fundação Salesianos, também a derrubar um metro e sessenta. E no salto com vara temos a nossa recordista nacional de salto com vara, Marta Onofre. Ela que tem 4 metros e 51 centímetros efetuados em 2016, ano em que foi atleta olímpica. De facto, esses anos de 2016 e 2017 foram de ouro para esta atleta. Depois foi olímpica. E depois em 2017 foi medalha de bronze nos mundiais universitários. Esses campeonatos mundiais universitários de 2017 em Taipei são de fantástica memória para o atletismo português. Depois tivemos, além desta medalha de bronze, ainda duas medalhas de ouro conquistadas por Francisco Bell no lançamento do peso e no salto com vara pelo Diogo Ferreira, atleta que na época passada abandonou a alta competição. E provavelmente todo o tipo de competição relacionada ao atletismo. Vamos então, depois do seu longo ritual, Marta Onofre, efetuar o segundo ensaio a 4 metros. A não conseguir, ainda não foi desta. Deu a mesma sensação que tive há pouco no salto da Mariana Ribeiro, no salto em altura. Faltou ali velocidade, aliás, Carolina Ribeiro, do Airense, que voltou a derrubar 1,60m. E deu-me essa sensação que as atletas nos últimos apoios não estão a conseguir imprimir aquela velocidade necessária para concretizar os seus objetivos, que neste caso é ultrapassar por cima as fasquias colocadas à altura que estão à sua frente. O último ensaio para a Mariana Araújo, Fundação Salesianos, despede-se com 1,55m. Ela trazia essa marca de inscrição, igualou 1,55m. E 1,60m ainda não foi desta. Este concurso avança rapidamente. Ouvem-se palmas para agora a atleta do Sporting, a Mariana Ribeiro, atleta sub-23. Irá igualar ou não, não igualou a marca de inscrição, 1,60m. Provavelmente será o seu recorde pessoal. E este último ensaio foi, apesar de ter acelerado os meus últimos apoios, não esteve longe de conseguir o seu objetivo. Está ali o já veterano Roman Guiuli, foi um atleta jovem fantástico na Ucrânia, mas depois, quando veio para Portugal, não teve a evolução, talvez a evolução que toda a gente esperava, e não vou falar em nome dele próprio, porque não o sei, mas ele com 20 anos saltou 2,21m, e depois em Portugal, a melhor marca que voltou a saltar foi 2,18m, não estou em erro, mas foi ali um atleta regular entre os 2,15m e 2,18m, mas agora já com 43, 44, a condição física baixou, como é normal, ele é treinador também, e na época passada, o seu melhor registro já não foi acima dos 2m, foi 1,98m. Depois desta introdução acerca de Roman Guiuli, vamos ver o salto da Mariana Bento, a primeira ensaio é 1,65m, já se aproxima do seu recorde pessoal, boa subida, ia passar com um ligeiro toque, mas com segurança, com segurança. E a indicação de que o 1,65m realmente é o recorde pessoal da atleta do Sporting, tem sido acompanhada pelo nosso recordista nacional de decátilo, Mário Aníbal, que já há alguns anos é treinador de atletas desta especialidade, das provas combinadas, e agora vamos ver a nossa melhor atleta da última década, desde que é sênior que ela tem dominado o salto em altura em Portugal, a Anabela Neto, recorde pessoal do 1,86m, é a terceira portuguesa de sempre, atrás de Esnaide Gomes e de Sónia, agora esqueci-me do apelido, o salto em altura, 1,88m partilhado entre a Anabela Neto Gomes e a Sónia, que era do Sporting, Bispo, ajuda-me. Sónia Carvalho. Sónia Carvalho, exatamente. Ela inicialmente tinha outro nome nos calões jovens, mas depois... E agora vai haver uma troca de microfone. E agora vai haver uma troca de microfone. Vamos ver agora o terceiro e último ensaio de Jaros Yalizovetska, e a não conseguir saltar 1,65m. Conseguiu aqui um recorde pessoal, 1,55m, 1,60m. Conseguiu 1,60m. Não conseguiu 1,65m. E agora em prova, estão apenas duas atletas. Se não estou em erro, apenas Mariana Bento e Anabela Neto. É correto, Rafa. Vamos fazendo o nosso melhor. Agora a fasquia subirá para 1,70m. Aliás, já subiu, e agora as atletas vão de afrontar esta fasquia. Obrigado. Obrigado. Al.com.pt Primeira tentativa vimos Mariana Bento a derrubar, Anabela Neto, apesar de bastante tranquila e ainda sem aplicar-se a fundo, passou confortavelmente 1,70m. Numa altura em que já podemos referir os resultados do salto com vara em que vimos apenas dois ensaios de Marta Onofre e que foram sem sucesso a 4m. Bispo, queres dizer os resultados do salto com vara feminino? Sim, claro. Portanto, a seguir a Marta Onofre temos a Raquel Marques que fez 3,60m. Em terceiro foi a Cátia Pereira que também fez 3,60m. E em quarto a Marta Simbelano também do Sporting com 3m. Foi um pódio de duas atletas do Sporting e uma do Atlético da Póvoa de Varzim Cátia Pereira transferiu-se do Sporting para este clube da Associação de Atletismo do Porto e que faz aqui um resultado cada vez melhor. Nós vimos em junho ela regressar à competição após 4 anos fora na altura saltou 3 metros e agora apesar de ter tido o último mês muito difícil com desafios profissionais e também com desafios de saúde apresentou-se aqui e saltou 3,60m. E vamos já para o último ensaio de Mariana Bento 1,70m. Ela já igualou o seu recorde pessoal 1,65m. novamente o seu ritual imagem de marca vamos Mariana a não conseguir despede-se então assim do concurso de salto em altura deixando Ana Bela Neto completamente só ela já está habituada em Portugal a partir de certa altura a ficar sozinho em competição e hoje não é diferente hoje não foi diferente hoje está um dia bom aqui dentro não é Bispo? Realmente só aqui dentro mesmo porque lá fora não está mesmo agradável estão marcadas as provas também lá para fora temos 150 metros 400 800 1500 no entanto estamos aqui dedicados às provas do meeting Mário Muniz Pereira até porque as provas lá fora são provas extra mas a maior dificuldade vai ser para as provas mais rápidas por exemplo os 1500 não encontrarão assim tanta dificuldade até porque nem está vento é só chuva exato mas está um pouco frio apesar de termos um bom elenco atletas como o David Garcia nos 800 metros vamos ver vamos tentar perceber os resultados podem fazê-lo através do competições.alisboa.com.pt e vemos já Anabela Neto primeiro ensaio 1,75m novamente bem sucedida está a 11cm do seu recorde pessoal efetuados dos empombal em 2020 se não me falha a memória e depois bateu-se aquela pandemia que ainda hoje ainda hoje apesar de já não ser tão dramática mas ainda hoje preocupa algumas pessoas especialmente a faixa etária mais envelhecida e houve atletas que desistiram nessa altura mas outros continuaram e nunca voltaram ao nível que tinham especialmente atletas já na casa dos 30 anos e vimos aqui um salto espetacular do jovem que no ano passado conseguiu a medalha de bronze no Foz agora vai ser o primeiro salto com o Salo Cardoso ele trocou o centro de atletismo de ceia pelo Sporting Club Portugal esta temporada e a seguir salta o seu treinador o Roman Gulli vai ele o Roman Gulli tu chegaste a cruzar-te com o Roman Gulli no Sporting? sim cheguei lembro-me lembro-me bastante bem dele chegou em 2002 Portugal ou 2001 ou 2002 exato eu recordo-me eu saí do Sporting em 2004 portanto ainda ainda tive ali dois anos com ele e com o Vladimir se calhar lembras-te melhor do Vladimir sim exatamente do Vladimir Zinchen não não estava a falar do outro Vladimir do Corocó ah exatamente o salto tem altura a fasquia colocada a 1 metro e 80 este é o Gonçalo exatamente segunda tentativa vai-se ter uma corrida de balança um pouco lenta ele já é um atleta que está habituado à casa dos 2 metros estar ali perto dos 2 metros 1 metro e 80 aliás 1 metro e 75 devia ser piece of cake como dizem peanuts como o Jorge o Jorge diz isso é peanuts há pouco faltou referir o nome daquele atleta que saltou de forma espetacular do Sport Lisboa Benfica o atleta que apesar de juvenil se chama Bubacar Júnior ele no ano passado com 1 metro e 98 de marca conseguiu a medalha de bronze no Foge no mítico festival olímpico da juventude europeia tu tinhas Foge na tua altura Bispo ou era outro nome o Jorge não me recordo o escalão juvenil Foge não acho que não talvez tenha sido a partir de 91 ou 92 quando é que foste juvenil fui juvenil em 90 1990 pois é começou na época mas não havia não havia não havia ao Foge não no meu tempo não havia foi no ano a seguir houve em 91 depois em 93 era bienal e vamos e vamos 1 metro e 80 ver o primeiro ensaio da Anabella Neto vai ter de alterar ali a sua atitude na corrida até agora pareceu-me sempre corridas conservadoras sem dar o litro como se diz na gíria mas 1 metro e 80 já começa a ser alto para ela claro para mim impossível agora vemos o Pedro Correia do Grecas clube de vagos e a saltar o atleta ainda júnior record pessoal 1 metro e 93 e por falar em júnior é agora o Bubacar júnior esta promessa do atletismo português vai encarar 1 metro e 80 limpinho um atleta baixo era o que eu ia comentar Ralf é um atleta bastante baixo para a modalidade entrada em concurso de Francisco Barreto bem ele vinha com uma velocidade depois deve de ajustar ali veio muito entusiasmado para saltar 1 metro e 80 e conseguiu fazê-lo apesar daquela travagem drástica nos últimos apoios Rafa e tu sabes que o Romano também é treinador certo? sim será que ele está a competir com atletas dele? sim sim olha o Gonçalo é atleta dele e hoje vai competir pelo menos está inscrito em confirmada a filha do Romano que é uma atleta que já teve pódios nacionais em termos do seu escalão juvenil aí vai ele o papá Romano competa ali com a camisola sabes de quem? de quem é que é aquela camisola? Portugal mas da ANAVE da Associação de Veteranos da nossa brevemente será minha mas a tua já é há algum tempo passarei a veterano para a Master 35 esta temporada bem Anabela Neto não conseguiu o segundo ensaio a 1,80m e agora vemos já Gonçalo Uva a cair em cima da fasquia Gonçalo Uva o seu apelido bem famoso no atletismo português também no Rebe porque havia os jogadores dos Lubits que foram ao campeonato mundial de Sevens mas no atletismo esse apelido é indissociável de Patrícia Mamona a nossa vice-campeão olímpica de triplo salto o seu filho dedicou-se sempre à loucura do salto com vara já se aproximou dos 5 metros e penso que em breve irá conseguir essa proeza e limpinho muito bom muito bom Anabela Neto no aguardar o seu melhor ensaio para a última tentativa 1,80m e o seu treinador António Bessa a mostrar-lhe já com todo o contentamento o sucesso da atleta leonina a 1,80m ali no salto com vara a que altura estão os atletas atualmente? neste momento estamos a 4,50m 4,50m olha o Edgar Campré não estava confirmado até a duas horas do evento mas felizmente está aqui o atleta das provas combinadas vai iniciar aqui a sua prestação a 4,50m bem essa vara está fraca está fraca Edgar saiu disparado para a frente o colchão deverá ter sensivelmente 5m e ele caiu já cá mais perto do fundo 1,85m para a Anabela Neto aqui já está um centímetro do seu recorde pessoal e para abertura da época raramente vemos em atletas já na casa dos 30 anos conseguirem recordes pessoais na primeira prova da época é raro não é Bispo? É verdade estamos no início do ano numa altura em que os atletas ainda estão a preparar o seu melhor eu penso que ela como está conseguirá um bom resultado mais à frente sim 1,80m acho que será um excelente resultado da abertura claro que nós queremos ver mais e ela com certeza será a pessoa com mais interesse em fazer cada vez mais e melhor Pedro Correia acabou de derrubar também vimos o Manuel Dias no salto com Vara abrir o seu concurso e a desfazer o salto entrou provavelmente muito dentro e sentiu que a Vara não iria receber a força necessária para desdobrar e levá-lo e vimos aqui este jovem cada vez me surpreende mais a sua tranquilidade é verdade o Bubacar voltou a passar com com algum à vontade e há atletas que ali no momento da chamada houve-se o pá e este é todo ali parece que vai pontufas exatamente vai ali lentamente como uma canoa no nilo aqui o Gonçalo também pareceu que ia de pantufas mas acho que nunca vi este atleta fazer estas corridas de balanço tão lentas como hoje e ele é um jovem o atleta do Grecas no salto com vara a não ser bem sucedido ele já saltou 440 à segunda tentativa agora o Celso Almeida não conseguiu os 450 à primeira mas creio que alguns ajustes permitirão este atleta saltar ele é muito regular ali nos 460 470 o Romano passou o Romano passou sim passou passou aí está ela Anabella Neto 1,85 1,85 não sei senti ali alguma falta de confiança é se calhar a condição física atual não permite tantos saltos este já é o nono salto dela mais os aquecimento lá está estamos numa fase ainda muito inicial da época 9 saltos já é já é bastante e agora bem lá de trás Pedro Correia processa um velocista e levar-se a conseguir muito bem muito bem no entanto ainda está a 8 centímetros da sua marca de inscrição e Gonçalo Uva já nas imagens novamente há muito seguro desta vez último ensaio último ensaio último ensaio para Anabella Neto aqui já apareceu com mais ganas mas deitou-se cedo porque bateu logo de costas não foi bispo eu penso que foi isso que aconteceu estes últimos saltos tem-se notado que já não está com a mesma frescura que inicialmente bem esta imagem parece 4D mas atualmente nos jogos de futebol também já começaram a fazer isto esta imagem com muita definição na cara dos protagonistas e depois o fundo assim meio desfocado aí talvez façam com drones não? não, não mesmo no final dos jogos quando quando vêm os jogadores a sair do campo comecei a ver isso no campeonato no Brasileirão e agora já é uma prática recorrente cá em Portugal e durante o Mundial de Futebol aconteceu o mesmo e eu estou surpreendido com a qualidade de imagem que temos hoje aqui e felicitar a empresa que está aqui a Colorama que fez um tem aqui um material sofisticado para transmitir o atletismo para os vossos ecrãs Pedro Correia 1,90m não conseguiu passar ele faz parte do grupo de Anabela Neto tem o mesmo treinador aí vai ele bem descontraído o Bubacar Jr ops eu ia dizer que estava descontraído mas os movimentos que ele fez ali parece que está tenso está preocupado penso que ele tocou ali na marca no chão e aquilo fez ali um sonoro e ele resolveu voltar a fazer a corrida está a saltar muito perto do segundo poste e agora Celso Almeida nas imagens bater logo na subida tem trocado Vara amigo não tivemos nas imagens mas Francisco Barreto ainda longe dos seus 2,15m passou 1,90m logo à primeira parecia que ia ficar mas não ficou do segundo penso que aquele último apoio estragou toda a corrida que o Pedro fez vai correr muito muito rápido e depois abranda bastante com aquela paragem mesmo em cima da e muito perto da fasquinha acho que ali o professor António Bessa disse-me ritmo, tens de ver o ritmo mas eu não sou perito em linguagem em leitura labial temos de trazer aqui os jornalistas que viram o que é que o Cristiano Ronaldo disse ao Fernando Santos naquele jogo contra a Coreia aí vai Bubacar Júnior acho que restará uma oportunidade para saltar a esta altura mas pelo que já fez nestes dois ensaios está difícil está a cruzar a pressão muito novo era o atleta mais novo aqui desta prova ainda juvenil Gonçalo Cardoso agora sim já vejo alguma alguma vontade há pouco as alturas eram baixas para o seu potencial e agora sim começa a chegar aí vai o último ensaio de Pedro Correia já foi melhor com o segundo ensaio não houve aquele aquele travar exagerado foi movimento mais contínuo mas no entanto hoje não não leva para casa um metro e noventa a satisfação de saltar um metro e noventa fica apenas com um metro e oitenta e cinco e aqui o campeão nacional de salto com vara e salto em altura de escalão juvenil em dois mil e vinte e dois o Rodrigo Alcobia a passar esta fasquia creio que ainda está a quatro e cinquenta e o atleta treinado pelo professor Armando a derrubar aqui a terceira tentativa a um metro e noventa e agora já receber indicações do professor Armando é muito novo tem muito tempo para aprender sim 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 isto faz todo o sentido terminou a prova e agora vamos ver o que é que há a corrigir para a próxima e o feedback tem de ser dado logo 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 quando as coisas estão frescas exato e porque em treino também não se consegue replicar as mesmas as mesmas condições não há o mesmo estímulo não há o mesmo não há adversários portanto nunca se consegue em treino replicar as condições de prova lá ao fundo no salto com vara Icaro Miranda acaba de não conseguir saltar uma fasquia vamos tentar saber 4,60 já a fasquia já subiu para 4,60 Icaro Miranda e o aliás o Rodrigo Alcubias já conseguiu mas o Icaro Miranda derrubou 4,60 metros aí está Edgar Campré recordista nacional sub-23 de Decathlon desde os ibero-americanos competição de boa memória para os tanto para ele como para a Mariana Bento conseguiram recordes nacionais do escalão sub-23 nessa competição disputada em Espanha na época passada o Edgar foi medalhado de prata e vai ele lutar com a vara para conseguir ultrapassar 4,60 metros atleta muito puçante ai aqui continuo a achar a vara está fraca para o atleta do Sport Lisboa Benfica e aqui um salto desastrado do Gonçalo Cardoso 1,95 metros penso que o Roman Guiuli prescindiu de saltar ele não teve 3 derrubos a nenhuma altura simplesmente prescindiu de saltar vamos confirmar essa informação exatamente ele saltou 1,85 metros e disse que estava bom por hoje e agora está no papel principal dele que é de ser treinador do Gonçalo Cardoso e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos aqui temos o Carlos Marques o Rui Marques aliás o atleta bastante consistente perto dos 5 metros e a conseguir saltar 4,60 metros ele tem em pista coberta 4,80 metros já de já desta época e o seu recorte pessoal ao ar livre é de 5 metros sabes sabes quem é que apesar de não ser saltador em altura uma figura do atletismo português que apesar de ser lançador do peso gostaria de ser saltador em altura Marco Fortes eu confidenciou isso num certo podcast que a paixão dele é o salto em altura é incrível já estão as atletas no pódio que o salto é altura temos duas atletas do Sporting primeiro lugar Ana Bela Neto no segundo lugar Mariana Bento e em terceiro lugar a Jaros Yalizovetska atleta ucraniana do Sport Lisboa Benfica e as marcas foram 1,80 metros para a Ana Bela 1,75 metros para a Mariana e para a Jaros 1,60 metros Gonçalo Cardoso a celebrar a passagem de 1,95 metros este salto bem sucedido e agora Edgar Campré segundo ensaio penso que mudou de vara porque a atitude foi a mesma não houve ali nenhuma quebra de ritmo foi sempre a acelerar e saltou claramente e já não veio tão para trás do colchão como nos dois ensaios que tivemos a oportunidade de ver anteriormente e tu Bispo estava a meter-me aqui a dar uma informação que é trabalho de investigação que o Marco Fortes apesar de ter sido o primeiro português a lançar 20 metros e depois 21 metros em Portugal sonhava ou a sua grande paixão era o salto em altura e tu foste atleta de meio fundo 800 e 1500 mas tinhas outra grande paixão ou tens outra especialidade que te apaixonava olha para ser franco eu até gostava de triplo salto sempre tive ali uma curiosidade em fazer triplo salto mas infelizmente nunca nunca tentei se calhar até poder fazer alguma coisa sim olhando para o teu gêmeo é muito parecido com o do Nelson Nebra o Nelson Nebra não tem o gêmeo muito subido como tu e já me dizia uma treinadora que os gêmeos daquele tipo são indicados para os saltos têm mais elasticidade talvez mas eu considero ainda assim que a prova seja um pouco violenta e eu sempre tive grandes probabilidades de me lesionar provavelmente não iria ter sucesso ali eu fiz tudo como tu sabes salto com vara enfim tudo para estragar as articulações o preço há de vir mais tarde ainda não chegou não é? é o que dizem tu tens uma boa preparação física geral portanto é muito trabalho core também também vamos ver o Gonçalo Cardoso já a dois metros ai 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 Obrigado. E acaba de saltar o Francisco Barreto. E o Francisco tem aqui a particularidade também de ter estado nesta prova como atleta e treinador. No entanto, ele teve a vantagem de ter uma atleta feminina que já terminou a sua competição e então ele só começou depois da sua atleta ter terminado. E o Roman teve mesmo de dar lugar à sua ambição pessoal, agora a orientar o Gonçalo, que bem precisa. Quem é a atleta do Francisco Barreto? A atleta da Fundação Salesianos. Ele é um treinador dos Salesianos. Foi a Mariana Araújo, atleta ainda júnior, que foi quarta classificada esta tarde com 1,55m. E o Gonçalo... Ai, ai, ai... Está meio estranho estes saltos. Estes dois saltos muito idênticos. Um pouco irregular. E o Edgar Campré, mais um salto bem sucedido. Desta feita, 4,70m. Creio que os resultados em direto não estão bem em direto, no que toca ao salto com vara. Porque já vimos dois saltos bem sucedidos do Edgar Campré. A 4,50m e 4,60m. Portanto, esta deverá ser a primeira tentativa bem sucedida também. A 4,70m. No salto com vara, já terminou a sua prestação o Celso Almeida, que ficou com 4,40m. E também Manuel Dias, que saltou 4,30m. Longe do seu recorde pessoal. E vai... Pedem-se palmas... Pedem-se palmas aqui na nave do Jamor. Para Gonçalo Cardoso. A mostrar o desagrado por não ter conseguido saltar 2m esta tarde. Ele que na época passada foi 3º classificado no Nacional de Sub-23. Tanto em pista coberta como no ar livre, atrás do Gerson Baldé e do Diogo Oliveira. E hoje ele, o Gonçalo, ia em busca de um recorde pessoal, em pista coberta. Ele já, na época de Transata, saltou 1,97m. Hoje fez 1,95m e estava a tentar 2m, que seria um recorde pessoal. E é aquela mítica barreira cá em Portugal. Ele já passou ao ar livre, mas ainda não passou em pista coberta. E está bastante desagradado. Passou aqui com uma cara furiosa. Furiosa. Aí vai, o filho do professor José Uva Gonçalo Uva. Sem sucesso. E agora, acho que ele vai subir. Apenas para um atleta que ficou, ou o guerreiro que restou nesta batalha no Salto em Altura, que é um guerreiro do Minho. É o Francisco Barrete, atleta do Sporting Clube de Braga. Apesar de ser atleta erradicada e que sempre viveu na Grande Lisboa. E nas imagens, Rodrigo Alcubia. Primeiro ensaio a 4,70m. Bem, eu gosto imenso de o ver saltar. No entanto, não conseguiu... Nesse objetivo que é saltar 4,70m. No entanto, não conseguiu... Muito obrigado. O Francisco Barreto Teve ali um momento Menos bom Provavelmente Poderá ter condicionado um pouco Foi prejudicado por uma atleta Que estava a fazer o seu aquecimento E desconcentrada também Talvez Sem saber que ainda existia Uma prova em competição Mas realmente Estão poucos atletas aqui no setor do salto Em altura O Gonçalo Cardoso Terminou a sua prestação Bastante cabisbaixo E se calhar a atleta pensou Que já tinha terminado a competição E fez o seu sprint Que condicionou o Francisco Barreto Mas vamos ver se ele Mantém o foco Ou recupera o foco Para saltar 2 metros e 5 Uma fasquia Uma altura Que ele está habituado a passar Dia sim, dia sim Rodrigo Alcubia Mais um ensaio E fantástico 4 metros e 70 Terceiro ensaio Do atleta do Benfica Treinado pelo professor Pedro Pinto Um excelente salto mesmo Por este atleta Júnior Que no ano passado Foi campeão nacional De sub-18 Tanto no salto com vara Como no salto em altura E que Também esteve presente Já conta no seu currículo Uma participação Numa competição internacional Ele representou Portugal Nos europeus de sub-18 Que decorreram Em Jerusalém Israel Muito bem o Francisco Acho que No pensamento dele Está Poxa, foi-me desta Agora vamos lá Continuar a subir Gonçalo Luba Só pode ser ele A pedir salto A pedir palmas No salto com vara Último ensaio A 4 metros e 70 Nesta tarde Ele saltou 4 metros e 50 Depois prescindiu 4,60 E agora Está em dificuldades Nesta fasquia De 4 metros e 70 Vamos Boa entrada E muito bem A desempencilhar-se lá em cima Isto nem chega a ser chouriço Porque A fasquia não Saltou dos postes Dos suportes Por sua vez Estão conectados Aos postes E a conseguir Agora está ali A receber indicações Ou a ver o vídeo Gravado Pelo professor Pedro Pinto 2,60 Vámonos 2,19 Vámonos Vámonos 2,20 Vámonos 2,20 4,20 Obrigado. Ainda não foi desta. Dois metros e dez. Ainda não foi desta vez, nesta temporada, que o Francisco Barreto conseguiu, mas ainda tem duas oportunidades. Mas olha que parecia que ele passava, Rafa. Não está fora de alcance dele. Sim, sim. Nada mesmo. Aqui está o Rui Marques. Rui Marques prescindiu quatro metros e setenta. E agora, primeiro ensaio de quatro e oitenta, sem sucesso. É um atleta muito experiente. No entanto, na minha humilde opinião, penso que está a fazer os saltos muito rapidamente. Ele tem direito a três minutos, desde que fica sozinho em competição. E creio que nem um minuto demorou desde o primeiro ensaio para o segundo. Também não sabemos se está com pressa para alguma coisa. Para ir acompanhar outro atleta, por exemplo. Poderá ser confiança. Sente-se bem e não vê porquê descansar tanto tempo. Dizemos também um derrubo do Rodrigo Alcubia. Último ensaio. Última tentativa. E saltaram. Dois metros e dez. Limita o professor Mário Minas Pereira. Para Francisco Barreto. Bateu logo com o sovaco, que pareceu. Ainda faltava subir e efetuar toda aquela fase aérea que depois desfez o salto. No entanto, com dois metros e cinco, tornou-se o grande vencedor, o primeiro vencedor masculino encontrado esta tarde no meeting do professor Mário Minas Pereira. No meu lado feminino, a vitória sorriu uma atleta também de um suporting, mas do suporting para o Portugal, Ana Bela Neto. E sim, a Ana Bela Neto é que foi mesmo a primeira atleta, feminina ou masculina, a se tornar campeã deste meeting em 2022. Aqui está a colocação de barreiras. das provas que mais me entusiasma e os 60 metros barreiras é mesmo uma prova alucinante em qualquer toque, qualquer erro. É dramático, é dramático. Já vimos Rasul Dabo há uns anos que estava em forma de recorde nacional e ia passar rondas nos campeonatos da Europa, campeonato do mundo, pista coberta, e ali um desequilíbrio valeu-lhe um pulso partido. Portanto, é uma velocidade distanteante. Já te meteste ao pé daquelas barreiras, Rafa? De 1,7m. É assustador. 1,6m, aliás. É, até porque, ao contrário do Cicinho Ambris, que já vemos ali nas imagens, e do Roger Iribarne, são atletas certamente na casa de 1,88m, 1,90m e poucos. Com 1,76m isso assusta. Nunca saltei a 1,6m, o máximo que fiz foi em júnior a 99, e já a 99 era dramático. Por isso é que eu decidi fazer os 400m barreiras, correr os 400m barreiras. Aí está a 91, e também 91 é capaz de assustar, mas correndo os 400m barreiras com a passada alta, 91 não é nada. E então para atletas mais altos que eu, realmente não é mesmo nada. Daí que, por exemplo, tínhamos hoje em dia um recorde do mundo na casa dos 45, aos 400m barreiras. É incrível. O Edgar Camperé, a falhar aqui esta tentativa a 4,80m. Não está fácil, esta frasquinha não está fácil, bispo. É verdade. Só um momento que passou, até ao momento. Tchau. Obrigado. 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 Ah, foi muito bom tecnicamente a parte da entrada e há pouco o trabalho que ele fez em cima da fasquia não conseguiu replicar. Vamos esperar que no próximo ensaio consiga juntar todos esses pormenores e coligir todos esses detalhes. Para saltar 4 metros e 80. Enquanto eu e o Bispo estamos aqui no quentinho dentro da nave, a verdade é que os atletas efetuam o aquecimento lá fora à chuva e ao frio e também existem provas extra a decorrer, provas organizadas pela Associação de Atletismo de Lisboa e em breve poderemos indicar os resultados. Já houve uma série de 300 metros para atletas iniciadas e juvenis, atletas sub-18. Neste momento está a decorrer os 1500 metros e assim que houver resultados daremos com todo o gosto essa informação. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui está os atletas lá no frio e nós aqui no cantinho. Por acaso, se tu fores dar ali uma vistoria na prova dos 1500, como é que está o ambiente lá fora? Olha, em primeiro lugar, não está a chover, o que é muito bom. Para quem está ali? O professor Armando Aldegalega. Armando Aldegalega. Mestre, mestre. Foi homenageado há pouco tempo pelo presidente da Câmara de Lisboa. E ela é uma figura mítica e bastante engraçada. Eu não me canso de contar uma história com ele, em que eu estava sozinho na casa de banho. Pronto, a aliviar-me, no meio de um comentário do mítico, me esperava. E entrou o senhor Armando e diz, toda a gente, cada um com a sua. Verdade, verdade. Toda a gente a urina, eu não ia dizer a palavra. E interrompido, peço desculpa. Como é que foi a prova dos 1500 metros? Foi feminino. Foi disputado entre três atletas do Sporting. Mas, como estava até a dizer, o tempo, apesar de estar mal, não está a chover. E pode-se fazer boas provas. De nada, teremos mais uma série feminina, com atletas que já não iniciaram os juvenis. E agora, Gonçalo Uva, a última tentativa antes de fazer o salto. Não foi possível ver com as imagens contínuas. Houve aqui algumas interferências. Ainda não há resultados da prova dos 1500 metros. Mas, assim que o cruz soubermos, vamos informar-vos. Ainda não há resultados. Ainda não há resultados. Ainda não há resultados da prova dos 1500 metros. Obrigado. 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 O campeão de Portugal em 2022, o Carlos Pita, já abriu o seu concurso a 4,70m, passou à primeira, mas prescindiu a 4,80m, numa altura em que vamos ver o Rodrigo Alcubia tentar perder a última vez os 4,80m, e luta pela sua vida, manter-se em competição. Agora em primeiro lugar o Francisco Barreto, em segundo o Boca, e em terceiro, dois atletas, o homem, e... A parte superior do peito, ou até mesmo com o queixo, que... Buvacar! Não é a buvacar! É buvacar! Aqui temos o pódio do Salto na minha altura, mas com 4 atletas, com 4 atletas, com 2 atletas, com 3ª posição. Ele deixou de ter o pé no primeiro lugar, mas lá vai o tempo, ele deixa também. Agora, vamos a... Andar aqui para tentar, tá? E vamos lá entregar. Então, no centro, mais destacado das cores do Sporting Clube Braga, está o Francisco Barreto. Ele venceu com 2,05m. A sua direita e à esquerda, em termos de imagens, está o Gonçalo Cardoso, a receber agora a medalha de prata das mãos do professor Luís Jesus, presidente da Associação do Atletismo de Lisboa. Ficou em segundo, com 1,95m. E na terceira posição, ambos com 1,85m, está o Roman Gulli e o buvacar Júnior. Este terceiro lugar dividido entre o atleta mais velho em competição e o mais novo. Poderiam ser pai e filho. Exatamente. Como eu já referi, o Roman Gulli terá aqui a sua filha a competir nos saltos horizontais. E é juvenil, portanto, o buvacar Júnior também é juvenil, portanto, poderia ser muito bem filho do Roman. Última tentativa para este possante atleta, Edgar Campré. Agora não ouviu o grito, não sei o que é que aconteceu. Está a poupar para o momento de salto. Aí! Muito dentro! Ai meu Deus! Ele pode-se ter magoado. Descer do pé ali no encaixe. Eu penso que ele tentou ainda salvar esta oportunidade, já que se ele não passar aquela linha branca, que está ali traçada tanto à esquerda como à direita da zona do encaixe... Não se magoou. Ele tem direito... Ou seja, não é considerado salto nudo. Só quando passa dessa linha, eu penso que ele terá tentado salvar o salto e isso depois acabou por prejudicá-lo, mas... Mas podia ter-se magoado. Exatamente. Felizmente, não há... Aparentemente, não há nenhuma visão. Já vimos... Já vimos... Já vimos, quer dizer, eu não vi em direto, mas tive conhecimento com o Ruben Miranda, irmão do Ícaro, que está ali de verde, com as cores do campismo de São João da Madeira, o Ruben Miranda num campeonato de Europa de Júnior. Vem lá de uma altura de 5 metros, caiu no encaixe e rompeu o pé, partiu o pé. Foi uma recuperação lenta em que foi quase um milagre ele ter recuperado, já que os médicos diziam que possivelmente ele nunca mais poderia saltar. Muito na tentativa para Gonçalo Uva. válido por a vitória. Quero ver os fãs, querias que aquilo, querias que aquilo. Se conseguís. Aí vai Gonçalo Uva, o último ensaio é 4'80... Ah, não, faltou confiança. Confiança, estou a nu, e os 480 a serem aqui uma barreira que tramou grande parte da competição. Obrigado. Aproveitar aqui a pausa. Aproveitar o decorrer das imagens e chamar aqui o momento comercial. Então dizem que quem não tem talento compra equipamento, portanto se você se encaixa nesta categoria não perca mais tempo. É hora de entrar no Instagram e procurar atletismo underscore running. Lá encontrará as melhores sapatilhas, sapatilhas que o farão voar cada vez mais alto e correr cada vez mais rápido. Obrigado. 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 Vamos ter em breve a prova de 1.200 metros, com muito triste em ver como estará um dos melhores atletas da atualidade, o José Carlos Pinto, que terá também a réplica do Tomás Sindro, que este ano se transferiu do Grecas para o Esparta do Pinto Portugal. É uma época de mudanças para estes dois atletas, o José Carlos Pinto trocou de treinador, atualmente é treinado pelo professor João Abrelles, e já a próxima vez o Tomás Sindro trocou de clube como um referidor do Grecas para o Esparta do Pinto Portugal. Obrigado. A primeira série foi vencida por uma atleta do Esparta do Marítimo, a Vita Lunes, com 4.43, e a segunda série foi iniciada, pronto, foi uma prova de sub-18, em que a vencedora foi a Vita Terrestre, a Vita Alemanha, de um grupo de 1.5 de dezembro de queijas, em que a Sâmara Cachéria está responsável, assim como seu companheiro Marcos Luiz, a Vita Terrestre correu os 1.500 metros em 5.27. Já temos alinhados à partida aos atletas da primeira eliminatória dos 60 metros barreiras, em que temos aqui dois super atletas deste evento, mas claro que o grande destaque vai para o Roger Iribarne, já finalista num campeonato do mundo em 2017, 18 aliás, em pista coberta, em Birmingham. Se foi sexta ou sétima, agora não tenho essa informação... Mas também temos o atleta na pista... Ao lado do Roger Iribarne, temos o nosso Abdel Larinaga, que no ano passado surpreendeu todo o mundo, ao ser semifinalista do campeonato do mundo nesta especialidade, nos 60 metros barreiras, ele que é um atleta mais conhecido por se dedicar às provas combinadas, heptátil e decátil. Ele continua a treinar para todas, mas o seu grande foco neste momento são as barreiras e os saltos, e precisamente ele começou a dedicar-se mais às barreiras, porque era uma prova que tinha de melhorar, que lhe dava mais pontos no heptátil. Aqui o Roger, destacadíssimo, muito solto, mais solto que peruca num dia ventoso, a vencer esta primeira eliminatória. A Abdel Larinaga foi segundo, como era previsível, e esta foi apenas a primeira eliminatória. haverá uma final, teve a presença de vários atletas que se dedicam às provas combinadas. Temos o Abdel, que acabou de passar nas imagens. Temos o Guilherme Almeida, da Associação Jardim da Serra. O Manuel Dias, da União Futebol Comércio Itamar. E também tivemos ainda a presença de mais dois atletas. O Ivan Almeida, que também se dedicou em tempos às provas combinadas. E depois tivemos um atleta mais conhecido pelo salto em cumprimento, o André Rangel. A prova foi vencida pelo Iribarne, o Roger Iribarne, 7'58 ou 7'68. Aguardo essa confirmação. E o resultado oficial do Roger Iribarne foi 7'58. 7'59, excelente marca. Abaixo, inclusivamente, do nosso recorde nacional, que pertence a João Almeida e Razul Dabó. Os 7'66, que estes dois atletas conseguiram e que são o recorde de Portugal. O Roger Iribarne faz aqui, numa primeira eliminatória, bem descontraído, depois ali da penúltima barreira, a conseguir o espetacular 7'59 e o nosso Abdel Arrinaga, 7'77 na segunda posição. Mostra que também está num bom momento. Ficou apenas a 10 centésimos do seu recorde pessoal, conquistado no ano passado, de 7'67. Na segunda série, vamos ter a presença de um talento enorme, que é o Sincínio Ambris, que ainda é júnior e que, se não estou em erro, e também não quero dar-vos essa informação, mas creio que, com base no que foi postado nas redes sociais pelo próprio atleta, que esta será a primeira vez que disputará uma competição a 1,6m. e também não quero dar-vos essa informação. E vimos o Ícaro Miranda a tentar ultrapassar 5 metros, não conseguiu, e os 5 metros estão aqui a revelar-se mais uma barreira difícil de ultrapassar. já temos derrubos do Ícaro Miranda e do Carlos Pitra a 5 metros. Obrigado. 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 E já nas imagens temos os atletas desta segunda eliminatória, na pista 2 temos Martín Faustino, um atleta que mudou do Atlético da Pova de Varzim para o grupo desportivo do estreito, um atleta já sénior, treinado pelo professor Alexandre Costa, atleta de mais de 400 metros barreiras, ele tem um potencial enorme. Depois ao seu lado, na pista 3, temos o Gabriel Borges, atleta de sub-23. Depois na pista 4, o André Oliveira, mais um atleta de provas combinadas, a fazer aqui a sua participação nos 60 metros barreiras. Ao seu lado do mesmo clube, o João Vicente, muito bom vê-lo nestas competições, eu que vi-o iniciar-se no atletismo, tive esse prazer. E ao seu lado, claro, esse talento que há pouco falei, Cicinho Ambriz, recordista nacional sub-20 nos 110 metros barreiras. Ele ainda é júnior e atenção, porque a época passada ele não fez a época de inverno porque estava a recuperar de uma operação e que depois no verão acabou por bater o recorde nacional nos 110 metros barreiras e acho que é um objetivo neste inverno tornar o recorde dos 60 metros barreiras para si, no escalão sub-20, claro. Aqui já estará a competir com as barreiras de séniores, mas também existe o recorde nacional, a melhor marca nacional de 60 metros barreiras a 1 metro e 6. A 1 metro a 0,99 centímetros. O recorde pertence desde o ano passado a Francisco Marques, que é o recorde que o Cicinho tem, todas as ambições e argumentos para bater, 7,85 metros, a 1 metro e 6. Esse recorde vem desde 2007, de João Almeida, que correu 8,11 metros. A fevereiro de 2007, em Espinho. Pronto, saída. Uma muito boa partida do Martim Faustino, mas agora o Cicinho Ambriz a mostrar todo o seu talento e a vencer a prova. Vamos ver qual o tempo do atleta treinado pela professora Ana Oliveira. Duas eliminatórias de 60 metros barreiras, vencidas por atletas desta treinadora do Sport Lisboa Benfica. E o resultado aguarda-se com grande expectativa. Record nacional a 1 metro e 6. 8,11 metros. Cicinho Ambriz consegue aqui na iluminatória. 8,20 metros, apesar de uma primeira parte que provocou aqui um bocado de descontentamento na sua treinadora, que agora cumprimenta. E aqui os dois atletas, Roger Iribar e Cicinho Ambriz. Já está muito mais gente na pista, técnicos, atletas. E vamos ver, afinal, como é que o Abdel vai lidar na final e melhorar este 7,77 que conseguiu na iluminatória. Sem dúvida que vai ser entre o Roger e o Abdel, mas claro, favoritismo para o Roger Iribar. Um atleta mesmo fenomenal, que escolheu Portugal como país para viver. Ele já tem um grande palmarés, à semelhança também de outro atleta cubano, o René Mena. Os dois decidiram, no final de 2021, que era em Portugal que queriam desenvolver a sua carreira. O Roger Iribar tem 26 anos. Já, como eu disse, foi finalista num campeonato do mundo em pista coberta. Foi em Birmingham em 2018 e agora, cinco anos depois, está em grande forma. Com licença, perdão. E o seu recorde pessoal vem desse ano de 2018 e foi feito durante esse campeonato do mundo, na meia-final, no entanto, e foi um resultado de 7,58. E hoje aqui, 7,59, sem forçar até ao fim. Vai ser bonito ver mais um atleta que, se calhar, à primeira prova desta época, consegue já... Não vai ser a primeira, mas será a segunda, porque a primeira acabou de acontecer na iluminatória. Mas, no primeiro dia de competições, já a realizar um recorde pessoal, vai ser muito bom de assistir. E estou, e estaremos todos a torcer por isso, quem é amante do atletismo. Já estou há alguns largos minutos sozinho aqui na mesa dos comentários, porque o Alberto Bispo é, atualmente, treinador do Sport Lisboa Benfica, da formação, e tem atletas a competir lá fora, nos 1500 metros. E, quando terminar essa competição, ele voltará aqui e brindará-nos com a sua experiência e também com mais input para podermos levar mais informação, mais entretenimento, mais emoção às vossas telas de ecrãs, do telemóvel, da televisão, computadores, seja onde quer que estejam a ver o meeting do professor Mário Menis Pereira, que seja com muita emoção. E é já Rinelmo Sami, o primeiro atleta a saltar no triplo salto. Não, terá sido apenas o último ensaio de aquecimento. Enganou tudo e todos, já que toda a gente parou para vê-lo saltar, mas foi mesmo um salto de aquecimento. E continua, atletas da juventude vidigalense. No salto com Vara, convém informar que Icaro Miranda não conseguiu saltar 5 metros. Ele, que já foi campeão de Portugal em 2021 ao ar livre, aqui, esta tarde, saltou apenas para o seu potencial e para a sua capacidade. Ele é um atleta que já saltou acima de 5,40 metros. Hoje aqui ia ficar apenas pelos 4,80 metros. E o Carlos Pitra segue no concurso, saltou 5 metros à segunda tentativa e agora está a lutar contra a gravidade para saltar 5,15 metros. 5,15 metros será um bom resultado para esta tarde. Ele que tem de récord pessoal 5,30 metros ao ar livre. E de volta o nosso enviado especial à Sibéria, lá fora, Alberto Bispo. Como é que foi? Os 1.500 metros? Há algum resultado de destaque? Temos o atleta do Benfica. José Carlos Ponte. Exatamente. Fez um contra-relógio. Não foi mal, o que terminou com 3,45. Ele ficou um pouco chateado, mas eu acho que não há razão para ficar aborrecido, porque ele fez um contra-relógio. Com este tempo, eu acho que eu tenho que... Está satisfeito. Está satisfeito, exatamente. Bem, se eu te contar que vi esse rapaz, José Carlos Pinto, um dos atletas mais humildes que eu conheço, a fazer uma prova de pentátil moderno, aliás, laser run, que é uma das... É o futuro do pentátil moderno, laser run, que alterna tiros a laser e corrida. Viu no campeonato mundial, em que ele foi 11º classificado, e não o via acertar no alvo uma única vez. Ou seja, teve de ficar 50 segundos durante 4 vezes, porque fazem 500, 600 metros, tiros. Têm de acertar em 5 alvos. Quando acertam nos 5 alvos, voltam a correr 600 metros. Ou seja, 600 com 4 paragens para dar tiros, 600, paragens para dar tiros, 600. Ou seja, 5 vezes 600 metros e, juro-te, ele ficava... Não acertou. Ele não acertava os tiros, ele achou que a pistola não estava a funcionar, a pistola de laser. Então, ele quando não acertava sequer, não dava sinal que estava a acertar sequer no alvo, porque dá vermelho quando acerta no alvo. Aquilo nem dava vermelho. Depois, tem lá as bolinhas. Se acertar nas bolinhas, no centro, é verde. Mas se acertar no alvo, dá vermelho. Quer dizer que... Certo. Pronto. E este José Carlos Pinto conseguiu a proeza de quem não consegue acertar nas 5 bolinhas tem 50 segundos para estar naquela zona, à espera de sair. Então, ele tentava ali durante 35, 40 segundos dar tiros, não conseguia, arrumava a pistola, metia-se em posição quase de 3 apoios, dava-lhe a permissão. Ele recuperava de uma maneira, ele andava de último para quase terceiro e depois, na última vez, pronto, conseguiu o 11º posto, nada mal. Eu acho que a pistola aqui o estava a atrapalhar um bocadinho. É, eu acho que gastou energia, desgastou-se ali com a mão em riste, para nada, podia ficar os 50 segundos em posição de pronto, para saltar, para saltar, não, para correr. Mas, jurte, um absurdo. Uma forma, nunca vi, ele ia a sprintar autenticamente. Todos os 600 metros ia a sprintar. Ou seja, foram sérios, não é? Sérios. Sérios, 600 metros. Sérios com 50 segundos de intervalo. Foi espetacular. Eu nunca ouvi correr tanto e depois ele esteve muito bem na prova desta feta mista da equipa do Benfica no Campeonato Nacional de Corta-Mate e, segundo consta, foi uma pequena lesão que o afastou do europeu, dessa equipa mista que depois acabou por ser Nuno Pereira, Salomé Afonso, Patrícia Silva e o Isaac Nader. O Isaac Nader, claro. Já vem. Deixa-me beber um pouco de água. E nas imagens, a atleta do Juventude Vidigalense, vice-campeã nacional dos Júniores, tanto ao ar livre como em pista coberta, na época passada, Margarida Santos, a fazer o seu primeiro ensaio no triplo salto, no momento em que será dada a partida da primeira eliminatória dos 60 metros barreiras femininos, que conta novamente com atletas de provas combinadas. A Mariana Bento está já aqui na pista 6, é a pista mais próxima das imagens, de verde e branco. Ao seu lado parece que está Fatumata Baldé. depois temos uma aquisição do Jardim da Serra, a Catarina Caras, para a Olímpia Barbosa, Catarina Queiroz e a Maria Santos e a vitória para a Olímpia Barbosa, à frente da Catarina Caras. A Olímpia Barbosa, que esta semana apareceu e muito bem na televisão. Tu viste a reportagem que apareceu à Olímpia Barbosa? Não vi, Rafa. Foi sobre ser, conjugar duas profissões ao mesmo tempo, de forma bem sucedida. Ela é bombeira e também atleta de eleição. Teve presente e foi semifinalista no Campeonato da Europa do ano passado em Munique. E hoje aqui, 8.34, Catarina Caras terá feito uma excelente prestação para o seu nível, 8.47. Sabes quem é que ela me faz lembrar? Quem? A Olímpia? Sander Turpan. Exatamente. Os olhos também, não é? É verdade. Sander Turpan, que também foi um grande valor e teve presente, era uma atleta que puxava nos treinos pela recordista nacional, Isabela Brantes. Exatamente. Eram colegas de equipa. Também abandonou de uma forma muito precoce. Lesões. É, muitas lesões, muitas lesões. Então, vamos dizer rapidamente os resultados. Olímpia Barbosa, 8.34. Catarina Caras, 8.47. 8.47, agora 8.47, exatamente. 8.67. No terceiro lugar ficou a Mariana Bento. Ela que foi segunda no salto em altura, agora em terceira. Quem desiludiu aqui um pouco foi a Fatuma Tabaldeca, que também não está nada contente com a sua prestação. Ela foi quinta com 9 segundos, a mesma marca que a Maria Santos da Adrap. Esta foi uma excelente série, uma excelente iluminatória. Creio que teve as melhores atletas. Para a pré-iluminatória já foi quase uma final, para mim, é uma final antecipada, teve aqui. É verdade. Penso que na segunda série não irá ninguém com recordes pessoais melhores do que as atletas da primeira série. Se foi por sorteio, não há nada a fazer. Bem, há pouco tu perdeste o momento de publicidade, infelizmente. Queres ouvir? Temos de fazer publicidade a quem está sempre connosco. E no meeting de Mário Menino Pereira, ao Arbífero... Quem está lá em casa no Quintinho. Aqui, mais um salto, triplo salto. Vamos identificar a atleta, que ainda é bastante jovem. Sara Pinheiro, júnior, atleta do Sporting. Ali atrás, a passagem da diretora técnica regional. Suzana Cabral Silva. Ela que é mãe de Patrícia Silva. Essa atleta que tem tido uma progressão fantástica e na época passada brilhou nos ibero-americanos. E este ano esteve no europeu de corta-mato, na estafeta mista. É uma das melhores provas de que filho de peixe sabe nadar. Mas é um caso raro no atletismo. Porque aí temos muitos campeões, que eu conheço e que tu conheces pessoalmente, cujos filhos nunca quiseram saber do atletismo. É verdade. A Patrícia, ela cresceu no meio, mas nunca ninguém a obrigou. Ela fez atletismo porque gostava. Eu acho que tentarmos impor alguma coisa não resulta. Eu próprio tentei fazer isso com o meu filho e não tive sucesso. O que é que ele gostava de fazer? Era 400 metros, gostava dos 400 metros. Ele era bom, ele tinha potencial. Pelo menos era aquilo que os treinadores diziam na altura. Ele ainda se chegou a vestir a camisola do Benfica. Mas... Ele preferia certamente atratividade a não ser atletismo. Exatamente. E aí depois há quem diga que a culpa é do pai. Talvez. Não posso dizer que não tenha tido culpa a tentar se calhar... Ah, puxar demais. Puxar demasiado. Pois. É, e às vezes é uma pressão extra que muitos não conseguem lidar, que é... Bem, o meu pai foi isto, eu quero... Para ele gostar de mim, eu quero também ser. Sim, é verdade. E há uma pressão adicional. É verdade. Como se o amor fosse comprado por esse tipo de sucesso. Que não se pode amar os filhos por eles serem melhores na matemática ou melhores em qualquer coisa. Eles têm de receber amor por serem filhos. Exatamente. Bem, temos aqui uma lição de... Parecemos padres. Tu és o bispo, não é? Olha, mas sabes que eu hoje trouxe aqui dois atletas também. Sim, sim, eu comentei. E foi para correr os 1500 metros. É, eu... Estavam aqui a fazer perguntas porque é que... Só estamos a ouvir a mesma voz e eu disse... Epá, o bispo teve de se ausentar porque ele é treinador. Que está ligado à formação do Sport Lisboa Benfica. E vamos rapidamente ver a segunda eliminatória dos 60 metros barreiras. E quem se destaca, atleta do Jardim da Serra, também uma atleta de provas combinadas. Mariana António competiu totalmente de preto. Mas a vitória é a sorrir à Bárbara Silva. A Bárbara Silva venceu com 8,82. Mariana António, atleta que compete atualmente pelo Atlético da Póvoa de Varzim, 8,91. A Maria Pedro da Joma foi terceira com 9,08. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa porque disse que as atletas da segunda série não teriam recordes pessoais abaixo de todas as atletas da primeira série. Mas houve aqui duas atletas a fazerem melhores resultados do que as atletas da primeira série. Sim, é verdade. Eu estou com muita expectativa para a final dos 60 metros barreiras porque gostaria de ver cair aqui um recorde nacional, júnior. Apesar desse recorde pertencer a um grande amigo nosso, o João de Almeida, 8,11, está perfeitamente ao alcance do Sicínio Ambriz. É verdade. É verdade. Obrigado. Isto é que é difícil para os atletas. Totalmente focado, achava que já podia começar o seu salto e a última da hora tem de travar, reorganizar-se mentalmente. Faz parte, faz parte. Só acontece a quem está cá. E ainda vai haver uma terceira eliminatória de 60 metros barreiras. Com duas atletas treinadas pelo André Veredas, a Luena, que na época passada brilhou com as cores da Sofra no Campeonato Nacional de Juvenis, de sub-18 aliás. Ela foi vice-campeã nacional nos 300 metros barreiras e transferiu-se esta época para o Sporting Clube Portugal. Ela é uma esperança. Atleta amadurense, amadora, que tantos jovens talentosos dá aqui ao atletismo nacional. Isso era um estudo que gostaria de fazer. Quais os locais que mais talento ou que mais servem as seleções nacionais? Também deve ter a ver com a densidade populacional. Sim, sim. Se bem que a zona de Montabrão ainda dá mais. A Juventude Operária Montabrão, há uns anos, a sua formação valeu muitos atletas nas seleções nacionais. Já no meu tempo, havia grandes atletas. Então, a Sandra Turpã estava associada ao Joma no início. A CEL, a CELUNES também. Aqui quatro atletas. A Luena Cardoso na pista 5, Bruna Varela na pista 4. E agora falta conseguir identificar os restantes atletas. Será a Alzira Gomes. Bruna Varela a destacar-se. E é a atleta do Clube Sport Marítimo. Ela que já representou o Sport Lisboa Benfica nos tempos de juvenil e júnior. E agora temos connosco um homem, talvez atualmente a pessoa mais mítica em vida que existe no atletismo português, que é o Sr. Armando Aldo Galega. Como é que é ver estes meetings com o nome do Professor Mário Ministro Pereira? Isto é homenagear a memória do Professor? Ou estes meetings já deviam ter sido em vidas chamados... Professor Mário Ministro Pereira? Bem, evidentemente que é sempre melhor em vida que já depois de terem-se partido. Mas é de louvar, de facto, esta grande iniciativa. E penso que ele merecia ainda mais. É de lembrar a sua vida, o que fez pelo atletismo português e o atletismo internacional também. Foi dos melhores treinadores do mundo, com os melhores atletas do mundo. Portanto, eu penso que estará sempre presente entre nós. E vamos, com certeza, enquanto formos todos vivos, continuar a lembrá-lo e a apoiar a sua alma. Muito obrigado pelas palavras. Eu só tenho de dizer, agradecer por continuar aqui sempre, em todas as provas, a dar o seu contributo. E eu, enquanto diretor da Associação de Atletismo de Lisboa, eu vou fazer os possíveis para haver um meeting, Sr. Armando Aldo Galega. Cá estaremos, espero que seja em vida. Sim, será. Já é merecido, sim, Sr. É merecido. Portanto, cadê o atletismo português? Sim, sim. O Sr. Armando... E continua sempre com uma palavra amiga. É verdade. E esta questão de homenagear em vida tem sido muito questionada no Brasil, com a morte do Pelé, em que nenhum... houve muito poucos jogadores que foram ao velório e ao funeral do Pelé. Mas penso que aquilo foi um pouco restrito, foi só mesmo para a família. Não, milhares de pessoas prestaram homenagem na Vila Belmiro, onde estava o caixão. Houve horas de filas de pessoas, mas fizeram as contas e foi quase fiscal de velório. Houve só um campeão do mundo de 94 que foi ao velório. E não houve nenhum pentacampeão de 2002 que foi ao velório. E então há ali um grande... estão a dizer que foi mal, mas depois há a desculpa que as homenagens são feitas em vida. E isso eu concordo, as homenagens são feitas em vida. É verdade, também concordo. Mas eu creio que o Sr. Muniz Pereira recebeu todas... foi muito honrada em vida. Sim, sim, também concordo. Várias entidades prestaram essa homenagem. Sim, e também pela longevidade da sua vida. Se calhar se tivesse partido com 85 ou 80, se calhar não tinha recebido esse tal grande reconhecimento que mereceu. E mereceu pelo seu próprio suor. Exatamente. Então agora temos uma tarefa difícil... não é difícil, mas eu vou fazer os possíveis para que haja um meeting Armando Aldo Galega, porque ele merece. Se houver, eu espero estar presente e ao teu lado, Rafa. Sempre. E agora temos o atleta com o melhor recorde pessoal nesta competição, Rinal Moussami. Atleta guiniense. Atleta guiniense. Nulo para o Rinal Moussami. Nulo para o Rinal Moussami. Nulo para o Rinal Moussami. Obrigado. Obrigado. Mais um salto de Margarida Santos nas imagens. Ainda não está satisfeita com a sua prestação. Ela lidera o concurso com 11,99 metros, mesmo ali à beira dos 12 metros. E já de seguida, e agora sim, a passar 12 metros, realmente não saiu satisfeita da caixa de areia, mas agora quando ouviu o seu resultado, já celebrou, já cumprimentou com um sorriso largo a sua treinadora, a professora Cátia Ferreira, e agora vai saltar a atleta que lhe venceu no ano passado no Campeonato Nacional de Juniores em pista coberta, a Inês Vicente, que já esteve no Sport Lisboa Benfica, já esteve na Juventude Operário Monte Abrão, e este ano compete com as cores do Sporting Clube Portugal, o clube do eterno professor Mário Ministro Pereira, e também da lenda viva que esteve aqui há pouco a dar-nos umas palavrinhas, o senhor Armando Alves da Liga. Obrigado. 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 Agora aqui está Anastácia Gula, a tal atleta que eu há pouco já referi, é a filha do Roman Gulli, vale um bocado de confusão nos atletas, esta é assim, a Anastácia Gula, que no primeiro ensaio saltou 11 metros e 29, e agora aqui com uma chamada no limite, vamos ver a decisão do juiz, deu o ensaio válido, foi realmente uma chamada no limite, no limite, infelizmente foi dada a bandeira branca para a Anastácia Gula, que terá melhorado os seus 11 e 29 efetuados no primeiro ensaio. Mais uma atleta leonina, trata-se da Sara Pinheiro, Temos aqui uma prova disputada só por atletas abaixo do escalão sub-20. Onde é que estão as nossas séniores, Bispo? Só juvenis e juniores no triplo salto. Pois é, realmente, a juventude está a reinar aqui. É, o atletismo é um desporto para jovens. O que queres dizer com isso? É que depois do escalão sub-20, é difícil manter atletas. Só ficam mesmo os melhores, não é? Mas o Carlos Lopes ganha uma medalha de ouro com 38 anos. Certo, certo, mas o nível dele não se comparava a um nível de alguém mediano. É verdade, foi um caso extremo. É, a questão aqui é que a pessoa percebe que já não vai conseguir grandes resultados, então é momento de procurar trabalhar, procurar estudar, não é? Muita gente abdica do atletismo em prol dos estudos e faz bem. Há quem faça o inverso, também não é de criticar. Há quem aposte tudo no atletismo e há quem não aposte tudo. Mas é raro os atletas assim medianos que, vamos dizer, de uma terceira linha, segunda linha, terceira linha, que fiquem no atletismo. Por isso, há os melhores, séniores, os melhores, e depois há os jovens que vão surgindo, sub-18, sub-20. Agora com o escalão sub-23, ajuda a fixar mais uns anitos. Só que depois os atletas acabam por perceber, pá, não têm futuro, têm de se dedicar a outra coisa. Eu acho que os atletas devem fazer aquilo que nos faz sentir bem. Exato. Vamos ver um salto... Ai... Desfez este atleta leonino. Batizado de Célio Quaresma. Vamos já para a primeira eliminatória dos 60 metros. Esta prova massivamente participada. Nós não temos a constituição das eliminatórias, infelizmente. Mas aqui já é uma primeira série de alto nível. Acho que já vai ser possível ver aqui a start list, já atualizou. Afinal, o problema é técnico. No meu computador não aparece por séries, no dublo, Alberto Bispo aparece e agora, finalmente, eu dou graças de teres vindo. Então temos na pista 1, super, super saltadora, Agatha de Sousa. Na pista 2, a Iris Silva. Também do Benfica. Também do Benfica e campeã nacional de 60 metros em pista coberta na época passada do seu escalão na altura em sub-20. Depois temos outra super atleta, ou seja, esta série é magnífica, a Rosalina Santos. Depois agora é a Tsemeto, também do Benfica. Depois pista 5, Tamiris de Lis. E na pista 6, a Arialis Martínez. Todas atletas fantásticas. Aqui é a intermeter-se a Iris Silva, mas pelo seu potencial faz todo o sentido dizer que também é uma atleta fantástica. Olha aí, a transmissão mesmo. Esta série é fabulosa, a seguinte também. Mas não me surpreenderia nada, se estas atletas estivessem todas ao seu nível, de serem as atletas que vão estar na final. O que é que parece, Bispo? Concordo contigo. Será que vão ser estas atletas todas estar presentes na final? Podemos ter aqui a Patrícia Rodrigues, talvez, do Sporting, na segunda série. A Nádia Cruz também. Sim. Mas em termos de recorde pessoal, realmente esta série foi escolhida pelos melhores tempos. Foi, certeza absoluta. Iris Silva tem ali o joelho ligado. E já vamos ver o Xavier Magalhães. Primeiro ensaio a 12,78. Vamos ver quantos metros ou quantos centímetros ele consegue adicionar a esta marca. Um pouco desequilibrado. Fechou a assaltador. Bom aproveitamento da tábua. Ainda longe do que é permitido. Vamos, sobe, 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 sobe lá. 12,78 e agora 13,10 a melhorar. Já a passar dos 13 metros. Uma altura em que estão a trocar a tábua. A tábua dos 11 para a tábua dos homens de barba rígida, como se diz na gíria. O atleta Xavier Magalhães ainda opta por saltar dos 11, já saltou 13,10 metros e agora vamos esperar que tenha a confiança de, numa próxima competição, começar a saltar da tábua dos 13. E é um passo que causa ali algum medo de partir o coxis, digamos assim. Ficar a ver muito à justa. Vamos tentar trazer mais convidados aqui para darem o seu contributo. Obrigado. 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 audiovisual está aqui a dar o seu contributo para o atletismo português levando até às vossas casas o melhor do atletismo em Lisboa e o melhor vem já a seguir com uma espetacular série de 60 metros e vamos para a primeira eliminatória de atletas fenomenais aqui presentes Agatha Sousa Iris Silva Rosalina Santos Gorete Semedo Tamiris de Lis e Ariálias Martínez Excelente partida da Rosalina Santos mas é aqui na pista 6 que a vitória vai acontecer é mesmo na pista 6 Ariálias Martínez atleta do Sport Lisboa Benfica vamos 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 tentar perceber os resultados que série que série a vitória vitória clara da Ariálias Martínez depois tenho a impressão que foi Gorete Semedo ainda assim à frente de Rosalina Santos vamos aguardar há pouco houve um compasso de espera por causa do photo finish houve uma substituição e agora a campeã nacional sub-20 em triplo salto a pista coberta a fazer o seu ensaio número 3 a Inês Vicente 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 experimenta isso experimenta isso experimenta vou experimentar eu não estou a ouvir 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 então temos aqui agora um ex-atleta a Inês Vicente que eu tenho um enorme prazer de estar juntamente com ele somos colegas e é um enorme prazer que me dá fazer-lhe aqui duas perguntas Olá Mário tudo bem tudo bem bicho como é que estás a ver aqui este meeting o meeting do professor Mário Muniz Pereira uma pessoa que foi tão importante para nós na modalidade não deixa de ser uma boa iniciativa obviamente abrirmos a época competitiva de inverno com o meeting em memória do professor Mário Muniz Pereira é sem dúvida um momento um momento importante para todos nós para os atletas para os treinadores para os dirigentes porque não deixa de ser um tributo que todos os anos temos o prazer de prestar ao professor Mário Muniz Pereira É isso mesmo concordo uma pergunta agora mais técnica o recorde nacional dos 60 metros barreiras está ao alcance do Abdel hoje? Ou quando? Hoje provavelmente não estará porque ele 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 não não está na final ele não vai à final mas entanto deixamos esclarecer que o Abdel neste momento já não treina comigo portanto eu estou a falar como ex-treinador dele o Abdel treinou comigo só até dia 31 de dezembro do ano passado ele irá agora ter o apoio de um treinador espanhol que é o treinador do Martínez que foi campeão da Europa dos 110 metros barreiras portanto mas posso adiantar porque sei que falei com ele que não vai não vai a final agora é óbvio ele ficou um centésimo na época passada do record nacional esta época julgo que irá bater com diria com toda a naturalidade até porque este ano tem um atleta que é o Iri Barney que fez 759 que é muito bom muito bom portanto o Abdel tem que ir atrás dele indo atrás dele irá aproximar-se da marca que fez que fez o Iri Barney e aí baterá o record nacional ok e então o que é que podemos esperar em relação a Agat no comprimento hoje em relação a Agat eu falei com ela e o que eu lhe disse foi ela pode fazer 640 680 ou seja ela está capaz de saltar acima de 680 eu digo isto capaz porque ela normalmente esta semana por exemplo fez dois saltos acima de 660 saltos que era para medir apenas a corrida e ela resolveu fechar e foi acima de 660 portanto está capaz de saltar 680 como tendo tendo em conta ser a primeira competição da época poderá também não lhe correr tão bem e ficar 640 650 isso não é o mais importante neste momento para ela o que é importante é a possibilidade de fazer seis corridas de comprimento corridas completas e começar a sentir a adrenalina da competição perfeito só para terminar Mário no teu tempo gostavas de ter tido estas condições que temos hoje vamos lá ver eu se tivesse estas condições que tenho hoje provavelmente não teria feito aquilo que fiz isto significa que eu tive eu e tu e todos os atletas daquela geração tivemos que criar mecanismos para resolver este problema que era na altura não termos estas condições tínhamos que nos meter o carro tínhamos que ir para a Espanha tínhamos que ir para uma pista digamos que inventada em Aveiro ou seja teve a sua graça também foi interessante também se teria feito melhor ou pior não sei porque eu acho que fizemos aquilo que tínhamos que fazer treinávamos à chuva por exemplo não foi mal termos treinado à chuva não nos constipávamos hoje os meninos fazem um treino à chuva ficam logo há três dias de constipação nós tivemos essa vantagem como treinávamos à chuva não nos constipávamos portanto são tempos diferentes temos que nos adaptar à realidade mas não sou desse tipo de pessoas de dizer ai quem me dera no meu tempo se tivesse estas condições o meu percurso o nosso percurso calhar teria sido diferente concordo concordo contigo com essas palavras Mário muito obrigado Mário obrigado um abraço bom trabalho obrigado e esta segunda eliminatória foi vencida pela Catarina Lourenço do Sport Lisboa e Benfica foi uma luta acesa entre a Catarina Lourenço e a Beatriz Andrade quem me levou de vencida foi a Catarina Lourenço com 7 segundos e 55 centésimos ela quando vinha no placar perguntou 3 vezes aos juízes mas isto está certo isto está certo quer dizer que ela não sentiu que correu assim tão rápido e agora lançamento do peso que não tivemos imagens terceiro lugar para Shakina Andrade aliás do terceiro lugar da Fundação Salasianos a Elisabetta Mourinho ela que já é do escalão F40 no segundo lugar a Shakina Andrade atleta júnior e na primeira posição Francis Lane Serra que está a voltar ao seu grande nível recordamos que na época passada a época de inverno e quase toda a temporada ela não competiu ela foi operada creio que ao ombro portanto ficou afastada durante muito tempo teve muito tempo sem poder sequer treinar voltou no final da época de ar livre com 14 metros que um resultado que por exemplo quando ela em 2014 2015 surgiu em Portugal foram suficientes para ser campeã de Portugal ao ar livre só que o lançamento do peso evoluiu tremendamente temos atualmente 4 atletas a lançar acima de 17 metros e temos uma a lançar acima de 20 metros trata-se de Oriol Dongmon campeã mundial pista coberta em pista coberta na época passada depois temos também a finalista europeia treinada pelo Herédio e agora eu estou a encher chorices porque o nome escapou-me mas temos 4 atletas temos a Francis Lane Serra temos a Eliana Bandeira temos a Oriol Dongmon e temos e isto isto é o que acontece em direto e isto é o que acontece a gente diz o que acontece a gente diz que a gente nos 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 Então, para me redimir, vou contar que a atleta que me escapou o nome, estava aqui debaixo da língua, Jessica Inchud, ela que foi campeã ibero-americana na época passada. Portanto, temos quatro atletas de grande nível, numa altura em que vemos a terceira série dos 60 metros, em que Lourdes Oliveira venceu com 7 segundos e 86 centésimos. Indo ao meu pensamento de há pouco, ao que estava a referir, a Jessica Inchud foi campeã ibero-americana, que é um grande orgulho, na altura acima de 18 metros, ela competiu várias vezes na época passada acima de 18 metros, foi aos campeonatos do mundo, foi aos campeonatos da Europa e é alguém que temos de contar para as próximas competições internacionais, sempre ao lado da nossa campeã mundial de pista coberta, recordista nacional, Oriol Dongmo. Nesta série, como referimos, a Lourdes Oliveira venceu com 7,84. No segundo lugar, foi a Ana Sofia Alves, do Sporting Clube Portugal. Na terceira posição, ainda não temos essa informação, infelizmente, mas creio que tenha sido a Mariana António, não tenho a marca efetuada por esta atleta. E o Bispo já tem essa informação, solta aí a informação, Bispo. Em quarto lugar, a seguir a Mariana António, temos a Maria Santos, da Adrapa, a Silvio Beníteras. E depois, na quinta posição, a Joana Silva, do Grecas, com 8 segundos e 12 centésimos. Mais um salto, e agora nulo, de Inês Vicente. Ela começou aqui, esta tarde, a prova de triplo salto com um nulo. E já atrás dela vai saltar a vice-campeã, alguém que na época passada foi derrotada no Campeonato Nacional de Júniores, pela própria Inês Vicente. E agora a Margarida Santos, ela que já saltou acima de 12 metros esta tarde. Muitas palmas para este ensaio da atleta de Leiria, ou do Clube de Leiria, não tenho a certeza se é mesmo leiriense. Este quarto ensaio nulo para a atleta da juventude vidigalense, o melhor da tarde até agora, 12 metros e 13 centímetros. Atrás dela está a Inês Vicente, 11 metros e 68, hoje está a ser um capote, digamos assim, uma grande, mais de 50 centímetros. Menos de 50 centímetros, mais de 40 centímetros. Queres trazer a informação das provas lá de fora, Bispo? 800 metros? Sim. Enquanto que esperamos aqui, a partida de mais uma série, da quarta série, quarta eliminatória dos 60 metros, o Bispo vai-nos trazer a informação dos 400 metros, que decorreu lá fora. E a vitória sorriu a quem, Bispo? Portanto, foi a Vera Lima, do Grecas, com 57,90. Foi a única atleta a baixar dos 60 segundos, uma corrida a solo, não é? 57,90. Correto. A segunda já foi a Cláudia Cristóvão, da Joma, com um 0,288. Exatamente, houve duas séries, mas a série mais rápida foi mesmo a série da Vera Lima, fez uma viagem lá de cima, da região de Aveiro, para correr aqui, infelizmente, praticamente sozinha. E nos homens, Bispo? Nos homens temos, então, um vencedor do Joma, portanto, o Jocilei Pereira, com 48,71. Uma excelente marca para estas condições, esse atleta sub-23, e que venceu, inclusivamente, à frente do campeão de Portugal, já há um par de anos, dos 400 metros barreiras, que é o Micael Jesus, do Sport Lisboa e Benfica. E olha, o Zé Carlos Pinto, depois dos 1500, ainda foi fazer os 400 metros. É verdade. E o Celso Pinto, que foi à segunda série dos 400 metros? Tu chegaste a competir com o Celso? Não. Não? É de atleta de 800, 1500, mas, se calhar, já não é do teu tempo. Provavelmente, ele estaria a começar quando tu terminaste. É verdade. Ele, para aí, em 2003, 2004, ele ainda era júnior, sub-23, digamos assim, e tu terminaste em 2006, talvez. Terminei em 2007. Eu penso que teremos competido. Sim, eu acho que sim. Ele sempre esteve associado à Joma, mas, pronto, depois esteve também no Benfica, e atualmente é Master no Clube de Futebol Os Belumenses. E aqui um salto da Casa de Benfica de Faro, exato. Ele, que já usa um penteado mais associado aos Masters, é o Bruno Pinto, que está na segunda posição, a 5 centímetros do Rinell Musami, e vamos ver se ultrapassa o Rinell Musami, ou se mantém-se na segunda posição, a curta distância do primeiro. Obrigado. Olha, Bispo, necessidades fisiológicas, comandas aqui a nave-mãe? Podes ir. Está tudo sob controle. Veio a próxima eliminatória dos 60 metros, que conta com uma atleta já medalhada nos Paralímpicos, a Carolina Duarte, que está na pista 4. de Futebol Os Belumenses. 1 0 1 M q m 3 3 4 2 2 4 Obrigado. 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 A vencedora desta quarta série, de 60 metros, foi a Patrícia Alminhas, com 7 segundos e 87. Sara Pinheiro, a receber muitas palmas de incentivo durante a sua corrida de balanço. Tentar melhorar aqueles 11.34 que fez ao primeiro ensaio e que ainda se mantém como a melhor marca da atleta. Obrigado. E aqui está a campeã nacional de sub-20 em pista coberta na época passada. Tentar de triplo salto, a fazer mais um ensaio, a aproveitar mesmo ali bem a linha da chamada, foi mais um salto. No entanto, ainda não conseguiu chegar à marca de 12.13, 12 metros e 13 centímetros da Margarida Santos. Ainda tem uma tentativa. Isto parecia o Cristiano Ronaldo, quando manda uma bolada na cabeça de um fã e depois vai lá pedir desculpa. Agora só falta dar a camisola, Margarida. Aqui, mais longe da tábua de chamada, que não é uma tábua aqui, mas sim uma linha. Não sei se terá melhorado, olha, 12.05. Ali mais uns 10 centímetros, acho que conseguia aproveitar, daria-lhe um resultado melhor. Vamos ver na última tentativa. Vamos ver se Inês Vicente consegue puxar dos galões e mostrar que este ano continua a ser superior, como foi na época passada na pista coberta. Depois o ar livre não foi tão feliz, a Inês Vicente. Vamos acompanhar mais uma série dos 60 metros. Esta quinta série vai ser vencida pela atleta da Fundação Solésianos. Já está nas imagens o resultado da Inês Almeida, que venceu esta quinta série com 7.92, 7 segundos e 92 centésimos. Bastante felicitada aqui por vários colegas, treinadores. Agora a Catarina Lourenço a abraçar esta jovem atleta. Convivem muito perto. A Catarina Lourenço também é fruto da formação nos chalésianos, que neste momento tem Francisco Barreto como uma figura de destaque. Durante anos foi o professor Fernando Pereira, a única e grande figura desta escola do Conselho de Oeiras. Obrigado. 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 Não deixando passar esta informação errada que transmiti, os chalésianos de Manique pertencem sim ao Conselho de Cascais e peço desculpa por esta informação errada. Um clube a que tanto respeito, uma instituição que muito respeito tenho e que quando eu era um jovenzinho atleta, um semi-atleta, era uma escola que eu gostaria de ter frequentado para beneficiar dos ensinamentos do professor Fernando Pereira. Isto já lá vão 18 anos desse momento, da passagem do nono para o décimo. Era o meu desejo, não foi concretizado. Numa altura em que o Bruno Pinto faz o quinto ensaio e também se disputa a sexta série dos 60 metros, com atletas muito jovens. E ainda haverá uma sétima série, Bispo. Isto não para. É verdade. Tens o alinhamento das séries? Sim. É que o meu computador, que é um Mac antigo, qual é que é a sétima série? Não dá a série, só dá aos inscritos na globalidade. Queria saber agora esta quinta série, que foi vencida... que foi vencida pela Rita Figueira. A sexta série foi vencida pela Rita Figueira. e ainda vamos ter uma sétima série e ainda vamos ter uma sétima série e uma oitava série. Mas cada vez os tempos destas séries estão a ser cada vez inferiores à antecessora. Portanto, os lugares para a final já estão mais do que decididos. Muitas séries cá dentro do pavilhão, lá fora poucas. Estou a notar aqui um padrão. É como o Mário disse, os atletas, na atualidade... Constipam-se muito rapidamente. Também isso tem uma explicação científica, da qual eu... Eu tenho uma semi-tese, não é científica. Eu tenho uma semi-tese da qual não concordo, que é o período do Covid fez com que as pessoas ficassem em casa e não tivessem convívio com outros vírus. E isso enfraqueceu, talvez, o sistema imunitário. Não sei o que é que tens a dizer sobre esta semi-tese. Também posso concordar um pouco. Porque ficar em casa fechado, longe de outras bactérias, e depois voltar à realidade, pode causar ali... Estou no teu grupo de treino. Há muitas ausências por doença ou nem por isso? Olha, no início da época ficaram logo na segunda semana. Eu até pensei que fosse eu que tivesse... Transmitido. Transmitido não, mas pronto. Tivesse aportado muito com eles. Mas eles ficaram doentes, ficaram com gripes normais. Mas pronto. Ainda bem que foi logo no início. Agora já não vou apanhar mais nenhum, mas espero eu. Nunca se sabe, nunca se sabe. Por acaso, na altura agora do Natal, o meu irmão veio de férias. Ele habita em Bruxelas. E trouxe um vírus qualquer que arrasou com a parte da família e dos presentes no Natal. Então a passagem de ano era malta só de cama. Vamos para o último ensaio da Anastácia Gula. Excelente velocidade ali no último apoio. Normalmente os atletas vão perdendo velocidade e a Anastácia Gula não deu essa sensação. A Anastácia Gula foi muito imenso ensaio. Ela estava na terceira posição e teria que saltar acima de 11.68 para conseguir elevar uma posição. Não o conseguiu. Acho que voltou a ser um salto na casa dos 11.40. E já temos a partida da sétima série dos 60 metros. Duas atletas do 1º dezembro de Queijas, um clube que voltou recentemente em termos da secção de atletismo, pelo menos que eu me lembro. O 1º dezembro de Queijas era uma potência do meio fundo no início dos anos 2000. com o Leão de Carvalho, Mário Carvalho, Paulo Gomes. Não sei se te lembras, mas realmente eram valores muito bons que ganharam títulos nacionais nos escalões jovens. Sim, é verdade. Esta disputa entre uma atleta do 1º dezembro de Queijas e a vencer na pista 3 é a atleta Margarida Magda Mel, aliás, Magda Mel. Magda Mel. Foi a vencedora com 8.51. Na 2ª posição foi uma atleta do Sporting. Foi a Margarida Félix, com 8.56. Em 3º foi a Kélsia Rossi, atleta juvenil, correu em 8.63. Depois, já na na 4ª posição foi a Cristiana Monteiro, do 1º dezembro de Queijas e, por fim, a Carolina Ferreira fechou na 5ª posição já com um tempo acima dos 9 segundos. Bicho, quanto é que achas que atualmente tu farias nos 60 metros? Pergunta difícil. Isso é uma pergunta extremamente difícil. Olha, vamos ver o último ensaio da Margarida, da líder do concurso e já já vais dar a tua resposta. O último, o Jampo foi foi muito bom. Não sei se pela sua pela sua reação não terá sido um grande salto, mas melhorou. pelo que eu ouvi, parece que melhorou. 12, 20. Vamos aguardar com muita expectativa. Ela tinha saltado 12, 13 ao segundo ensaio e agora no sexto ensaio Bispo melhorou mesmo. 12, 20. A minha audição, estamos aqui um bocado longe, mas a minha audição não me falhou. A memória hoje está-me a falhar. Alguns nomes, mas fazemos o melhor sempre. Tentamos fazer sempre o melhor. A Inês Vicente não conseguiu mesmo melhorar. Foi segunda classificada. À frente da Anastácia Gula. Agora é o Célio Quaresma. Mais um salto. O último salto da tarde. Ele está na quinta posição. Com 12 metros e 52. Ih, Jesus Maria. O que é aquilo? Eu nunca vi um nulo destes. Isto de certeza que se o juiz não estivesse a olhar, era enganado. Não ficou marca. Bem, agora, Xavier Magalhães, último ensai, outro nulo. Este tocou na tábua. Ao menos tocou na tábua. Há pouco foi curioso, o atleta fez um nulo claríssimo, mas ele fechou o salto e eu pensei realmente que não tinha sido nulo. Só vendo a imagem e agora uma série de 60 metros vencida por uma atleta que já esteve nos 60 metros nas barreiras é aquela atleta do Jardim da Serra que já mencionei, a Bárbara Silva. Participou aqui nos 60 metros na oitava série e venceu destacada com 7,98. Uma tarde feliz para esta atleta que representa um clube da Madeira. Ela é das provas combinadas. confortavelmente 7,98 nas barreiras. Aporou-se para a final com 8,82. E agora vai ser já aliás, estão atletas já a aquecer e provavelmente serão as atletas da final dos 60 metros. Bom, então irão repetir. Eu acho que irão repetir aquela primeira série porque o photo finish não funcionou, não houve resultados e então as atletas vão correr novamente. confirmado essa informação. As atletas já aqueceram, digamos assim, não é? Vão ter a oportunidade de correr 3 vezes possivelmente esta tarde. E o photo finish já está mais que... É a culpa do photo finish. infelizmente falhou na melhor... na série mais fantástica que eu me lembro. Se bem que falta aqui a nossa recordista nacional de 100 metros e 200 a Lorene Basolo mas lá está. Se estivesse aqui a Lorene Basolo em vez da Iris Silva seria mesmo uma prova de sonho, de sonho. Obrigado. O que é que é que está sendo killed? Estou a vou ficar sem bateria. Ah? Ficar sem bateria. Obrigado. A série dos 60 metros, eu não me esqueci da pergunta que te realizei, efetuei, te fiz há poucos momentos, que tempo é que achas que farias numa prova de 60 metros? Com as tuas fibras rápidas. Olha Rafa, eu já não fazia 60 metros, agora então acho que devia me saltar aqui uma rótula. 9 segundos já? 9 segundos. Talvez. Não vai pedir muito. Bem, vamos então para esta série fantástica. H. de Sousa na pista 1, pista 2, Gilles Silva, na pista 3, Rosalina Santos, na pista 4, Coré de Semedo, 5, Tamiris Lix e Ariális Martínez na pista 6. Há pouco venceu Ariális Martínez e agora parece também ter sido através da atleta do Benfica na pista 6 a levar de vencida. 7.32, resultado ainda não oficial. Ui, a vitória dada a Tamiris Lix? Não, 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 não. Terá sido a Ariális. A Ariális terá corrido os 7.30 e não a Tamiris. Agora é de Semedo na segunda posição 7.37, Rosalina Santos 7.39. Esta atleta já foi aos europeus e mundiais de pista coberta. É, realmente há ali esse pequeno engano, mas já informámos através das palavras e da voz que a vencedora foi mesmo a Ariális Martínez com 7.30, excelente resultado. Na segunda posição, Gorete Semedo 7.37, Rosalina Santos 3ª posição 7.39. Quarta posição, Agathe Sousa com 7.40. E agora vamos ver os resultados da Tamiris Lix e também da Iris Silva. Tamiris Lix 7.50 e vamos ver o resultado da Iris. 7.60 para a Iris Silva. E vamos ver se será assim a final. A final será só com estas atletas ou haverá... Exatamente. Por tempos, esta série foi superior a qualquer outra, todas as atletas desta série. Então, afinal, caso os atletas queiram participar, nós já tivemos aqui a informação, por exemplo, nos 60 metros barreiras, que um dos finalistas não vai participar, o Abdel Arrinaga. E isso é o bom dos diretos e de entrevistar os protagonistas, é saber esse tipo de informações. Tríplo salto masculino ao pódio, por favor. Numa altura em que vão ser dadas as medalhas aos atletas do triplo salto masculino. Bruno Pinto, Rinell Moussami e Hugo Duarte ao pódio, por favor. Atletas do triplo salto masculino ao pódio. Atletas do triplo salto feminino ao pódio. Margarida Santos, Agnes Vicente e Anastácia Gula. Atenção, atletas do triplo salto ao pódio, por favor. Atletas do triplo salto ao pódio. Enquanto esperamos a presença dos atletas no pódio do triplo salto, eles estão a demorar para toda a gente ficar a conhecê-los. Essa é uma boa estratégia, Bispo. Ficar a demorar e depois o speaker sempre. Fulano tal, fulano tal. É verdade. E depois quando aparecem, associas o nome à cara. É uma boa estratégia. Atletas do triplo salto ao pódio, por favor. E alguém já está a ficar chateado por esta demora. E enquanto há essa demora vamos referir o bom resultado, a boa abertura da época de dois atletas sub-23 do Sporting que tiveram um belo despique nos 800 metros. É verdade, tiveram uma boa prestação. E Anastácia Gula ao pódio. Uns 800 metros a 1,51 a abrir, a começar a época, é muito positivo. Portanto, neste caso temos o David Garcia, que foi o vencedor do Sporting Clube Portugal com 1,51 a 57. Logo atrás, o seu colega de equipa, o Rodrigo Lina, correu aí 1,51 a 87. Portanto, foi ali mesmo um sprint final até o último centímetro. É verdade. Depois, em terceiro lugar, ficou o Pedro Monteiro da Adrapa. O que ainda é o atleta Júnior. Júnior, exatamente. O 54. O 54, 44. Exato. Inês Vicente, ao pódio, por favor. Bom conjunto, toda a gente vai ficar a saber quem é Inês Vicente a partir deste momento. Oh Inês, é hoje. Oh Inês, mas anda lá, os teus colegas têm consideração por ela, por favor. Bem, houve aqui mais uma série de 60 metros barreiras. Não sei se é repetição, se calhar. Terá sido também uma repetição, fruto de problemas no Foto Finish. E aqui está o pódio completo. Ali do lado esquerdo da imagem, a Anastácia Gula, a terceira, classificada. Na segunda posição, também do Sporting Clube Portugal, a Inês Vicente. E a grande vencedora do meeting, o professor Mário Nisperora, 2022, é a Margarida Santos, da Juventude Vidigalense. Vocês têm dificuldade de vir ao pódio, mas depois não saem de lá, não é? É a tua visão, é o Facebook, é o Twitter. Ora, vamos então chamar agora os masculinos para o pódio. Obrigado. 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 Agora, já foram chamados os atletas do triplo salto ao pódio e só está o vencedor, o Rinel Messami. Receber a medalha e dois beijinhos da vice-presidente, com licença, da vice-presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, a Anabela Gordo. Ela que tem um trabalho fantástico para a sociedade, é inspetora da Polícia Judiciária. Agora, agora são os homens. Vamos ter várias séries e vários dos melhores atletas nacionais dos 60 metros planos. Vamos ter os reis da velocidade, inclusivamente atletas que vivem no Porto, estão aqui já a fazer o seu aquecimento. Falo do Carlos Nascimento e do Paulo Pereira. Um pódio em que falta o atleta Bruno Pinto, mas tem o segundo e terceiro classificados. O Rinel Messami e o Hugo Duarte. E, bispo, afinal o Rinel Messami não foi o vencedor, foi sim o Bruno Pinto que, ao quinto ensaio, conseguiu, por um centímetro, bater o Rinel Messami. Deixou o melhor para o fim. E depois prescindiram os dois no último ensaio. É tudo bem. Não quiseram disputar. Bem, mas o Rinel Messami parece o talão do Totó Bola. X, 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 X. 14, 48. É, a primeira série dos 60 metros. É impressionante. Todos com um recorde pessoal abaixo dos 6,90. Temos um atleta que, não sei se concordas também com esta semi-tese, que eu às vezes concordo, outras vezes não. Que é, atletas como o Paulo Pereira, que é o atleta do My Athletic Club. Ele era jogador de futebol, deixou o futebol e em menos de 4 meses começa a vencer títulos nacionais, em junho, em sub-23. Como é que um atleta que já faz a formação desde os 14, 15 anos, depois chega aos 20 e vê outra pessoa a surgir, assim, do nada e a vencer? Mas, ó Rafa, tu sabes bem que uma das grandes capacidades que o futebol tem é a velocidade explosiva. Sim, sim. E, portanto, é perfeitamente normal ver os jogadores de futebol chegarem aqui aos 60 metros e fazerem bom resultado. Mas a minha tese é, é normal isso acontecer, mas também é normal quem anda cá odiar este tipo de atletas, pelo menos nos primeiros meses, não é? E já temos aqui os lançadores do peso, atletas, por sinal, os mais pesados do meeting do professor Mário Menis Pereira, este aqui, nas imagens, é o Daniel Santiago, treinado pelo professor Ricardo Monteiro, ele que lança com o braço esquerdo. Normalmente os canhotos são mais criativos, não é, Bispo? Dizem que sim. Porém, eu não sou canhoto e tenho muita arte com as mãos. Porque somos dois. Vamos acompanhar, tentar acompanhar o lançamento do peso, infelizmente não tivemos o lançamento de nenhuma atleta feminina, em que a Francislaine Serra volta aqui a entusiasmar-nos com o primeiro resultado da época, a 16 metros e 18. quando vemos o campeão nacional do sub-23 da época passada, uma atleta da juventude de vidigalense. Vamos ver o lançamento de Francisco Belo, o nosso recordista de Portugal em pista coberta, aquela imagem de marca de colocar pó na mão e depois colocar no peito, um bocado desequilibrado na fase final. E foi um ensaio nulo. Mas veja, Bispo, já viste aqueles buracos ali na nave? E isso acontece, desequilíbrios. O do Francisco Belo neste momento não foi assim tão grave. O peso caiu no setor, ele é que tocou na antepara e anulou o ensaio. Eu estou a ver aquela brechazinha que tem ali na rede e começo a ficar um pouco preocupado. Agora Mikita Sudachov não está satisfeito com o seu ensaio. Então tivemos oito séries de 60 metros no lado feminino e vamos voltar a ter oito séries no lado masculino. E mais uma vez, parece que a primeira série, ou que as séries vão sucedendo por ordem de tempos. A primeira com os melhores tempos, a segunda com os segundos melhores tempos. Exatamente, o que é o normal. Sim, mas quando depois há uma final, pronto, os atletas estão a competir com os do nível dele. Isso também é... Mas tu achas que ia ser por sorteio? Porque depois não era justo. Certo. Temos que meter os melhores com os melhores. Mas assim tem de passar os atletas com os melhores tempos e não o vencedor de cada série. Mas é o que acontece, certamente vão passar os com o melhor tempo. Não fazia sentido colocarem todos os melhores. Agora temos o atleta do grupo desportivo do estreito. Trata-se do Francisco. O Francisco Pereira, que não tem marca de inscrição. E agora vamos ver o Daniel Santiago, 1706 de marca de inscrição. Um grito e um nulo. Não me pareceu, no entanto, o juiz está ali mais perto e terá visto alguma irregularidade, algum pisar na antepara. E agora vai o Tomás Rodrigues, ele que tem vindo a colecionar títulos jovens. E agora como sub-23 já lança com o peso dos séniores. Aqui há ele a lutar para se manter equilibrado, mas não é fácil manter o equilíbrio. Aí está, primeira série. Pista 1, Paulo Pereira. Pista 2, Roger Iribano. 3, Carlos Nascimento. 4, André Prazeres, que acaba por vencer. Pista 5, Wilson Pedro, que este ano corre pelo Spartan Club Portugal. E na pista 6, Sicínio Ambris. Vitória clara para o André Prazeres. 6,73. Boa embarca. Carlos Nascimento parece que abrandou ali nos últimos metros. 6,77. Roger Iribano, terceiro posto, com 6 segundos e 82 centésimos. Paulo Pereira, 6,85. Wilson Pedro, 6,92. E no 6º lugar terá sido o Sicínio Ambris, foi mesmo. Com 7,08. Não vi, confesso que não vi os últimos metros do Sicínio Ambris. Se terá abrandado. Ele é um atleta que vale muito menos, neste caso, em termos cronométricos, do que os 7,08. E a prova do lançamento do peso decorre a todo o fulgor. Mais um lançamento à volta da mesma distância do primeiro. Ainda não temos resultados do lançamento do peso. milhares. Muito obrigada. Mães. e aqui o coloço Roman Cocosco Bispo, nós vimos o despontar despontar, não vou dizer despontar mas vimos aqui o grande momento do Roman Cocosco a 10 de junho no memorial do Muniz Pereira no estádio universitário, quando ele fez o seu recopo pessoal por largos metros por largo metro, porque antes daquela prova era um atleta de 20 poucos e nesse dia lançou 21 metros e 21 metros e 23 centímetros é verdade agora não sei que marca que fez, mas ele em pista coberta aqui há um ano lançou 18,89, que é o seu recorde em pista coberta vamos ver quanto consegue hoje é um atleta que surpreende vamos ver depois faltou-lhe consistência no resto da época de verão chegou aos europeus e não lançou acima de 20 ficou aquém dos 20 pronto, falta-lhe aquela consistência que muitas vezes é fruto de consistência que surge um grande resultado outras vezes surge um grande resultado e depois tenta-se procurar a consistência aqui é o Daniel Santiago que parece que vai anular não está nada satisfeito com os seus lançamentos muito cabisbaixo e a segunda série já partiu a vitória a sorrir é o atleta da escola de movimento Pedro da Silva pecinha a olho uma boa réplica do David Landim que se transferiu da Juventude Operária Montrabão para o Sport Lisboa e Benfica vamos ver quem é que venceu numa série que também tinha inscrito o Edgar Campré não participou e também tem outro atleta muito bom que é o João de Ibo que muitos pontos dá a sua equipa nos nacionais de clubes o Clube Campismo São João da Madeira e a vitória é atribuída nem ao David Landim nem ao Pedro da Silva será que eu vi assim tão mal? está mal falta ali alguém e falta mesmo o Pedro da Silva que terá sido o vencedor e depois Igor Oliveira e David Landim falta ali um atleta senhor juiz exatamente 694 para o Pedro da Silva exato nossa os meus olhos hoje não me atrasam para a memória sim mas os olhos não é uma pena não termos aqui os resultados do lançamento do peso e ainda não termos aí vai o Romano Cocosco nossa mais desconcentrado que aquele jornalista que foi chamado a atenção sócio estou concentradíssimo atletas dos 400 metros para o Podem Jocelynei Freira Icael Sous Felipe Rosa Vera Lima Cláudia Gustavo Margarida Félix é um novo A vitória dos 60 metros planos e a vitória a sorrir ao campeão de Portugal de salto em cumprimento na época passada. Imaginem só um atleta júnior vencer o salto em cumprimento, de se tornar campeão de Portugal, uma honra imensa, já que é o evento do Deus Carlos Calado. E excelente vitória na pista 6, mas novamente parece que há ali um erro. Simão Alexandre, afinal não, foi uma vitória do Guerreiro. Em terceiro lugar, Carolina Marçal, do João Guerreiro, da Areias de São João, não, aliás, voltou a correção, eu que tinha dito essa informação, Simão Alexandre a vencer, 6,93. Em segundo lugar, Xavier Oteiro, 7,05. Em terceiro lugar, para o João Guerreiro, agora sim, com 7,06. E a vitória foi mesmo para aquele jovem senhor que já tem no seu palmarés um título de campeão de Portugal do salto em cumprimento, ano 2022. Isto é o pódio dos 400 metros. Não, dos 400 não é. Será dos... 1.500. Dos 800 metros, aí sim. Estavam a chamar as atletas dos 400, por isso surgiu esta dúvida. Mas a Jaros Yalizovetska, atleta ucraniana que foi terceira no salto em altura e que eu referi que fazia provas combinadas, aqui está, foi a vencedora dos 800 metros com um tempo bem, bem satisfatório para uma atleta sub-23, que não se dedica exclusivamente a esta especialidade, 2-11-0-0. Correto, uma boa marca para uma atleta que é, como tu dizes, portanto, doutra modalidade. Exatamente. E vamos agora ver mais um ensaio do Daniel Santiago. Ele ainda não se encontrou esta tarde. A anular. Bem, só ele se pode encontrar, não é? Exatamente. A não ser que ele fosse o Wally. Aí até é difícil se encontrar. Aí vai, Roman Cocosco. Bela... Bela remessa. Vou tentar ouvir o resultado. 20, 29. Para o atleta ucraniano. Mais uma série de 60 metros. Aqui rapidíssimo. Mas não, parecia que ia vencer a pista 5. E quem venceu foi ao centro. Foi ao centro o atleta. Perdemos o lançamento do Francisco Belo. Tomás Gonçalves venceu esta série com 7-0-4. numa altura em que o Francisco Belo fez um belo lançamento. Vamos ver a distância. Foi na casa dos 1963, se a audição não me falhou. Foi o Tomás Gonçalves que venceu esta quarta série de 60 metros. E Color. Eram. É turno social. Eram. Não, o que está... Tim. Brasil. Beleza. Veja. Mais um tempinho em que fui até ao setor de lançamento do peso para me informar dos lançamentos porque há ali um problema informático que não dá para inserir os resultados no computador e o Francisco Belo já lançou ao quarto ensaio 20.09 e depois lançou agora este último 19.63 Primeiro ensaio da Aga de Sousa esta pérola do salto em cumprimento Nulo Agora não tivemos acesso àquela imagem para ver quão nulo foi se foi nulo por muito ou se foi por pouco vamos ter agora por pouco por pouco agora vai lançar Roman Kokosko lançamento do peso atleta gigante ucraniano está sempre a sair ali desequilibrado para a direita nulo e agora vai já lançar o nosso campeão mundial universitário de 2017 o Francisco Belo quando vimos Tatiana Pereira fazer o seu primeiro ensaio no cumprimento esta atleta ainda juvenil que há uma grande esperança do atletismo português e agora no lançamento do peso Francisco Belo vamos aguardar por ter as imagens aí vai ele na época ao ar livre 2022 é de má memória para Francisco Belo competiu apenas 3 vezes ele que já foi duas vezes campeão campeão não quarto lugar ui saiu muito para a esquerda foi duas vezes quarto classificado em campeonatos da Europa em pista coberta este ano é um ano de campeonato da Europa de pista coberta vai ser entre 3 e 6 de março em Istambul na Turquia e vamos ver se o Francisco Belo consegue melhorar o seu ou voltar ao seu nível para lutar por um lugar melhor do que o quarto que é a medalha de chocolate não é? que o peso está-se a revelar pesado para este atleta Francisco Pereira que fez o seu último ensaio Mikita Sudashov último ensaio a competição do lançamento do peso já tem o seu vencedor encontrado foi Romano Cocosco e na segunda posição e dificilmente tirarão a segunda posição ao Francisco Belo Tomás Rodrigues quase a conseguir aguentar-se mas novamente não conseguiu esse esse feito desequilibrar no circo de lançamento este último ensaio dos atletas está a revelar-se uma quantidade de nulos vamos ver se Daniel Santiago foge a essa tendência bom disparo tem de estar satisfeito ele lançou esta tarde 15.95 aqui apareceu à volta desse desse dessa marca vamos aguardar o resultado e agora será o último a lançar Romano Cocosco 20.42 ao terceiro ensaio 20.29 ao quarto quinto nulo vamos ver o sexto vai arriscar tudo bom bloqueio no final e volta a ser um um ensaio parece-me acima dos 20 metros 20.41 se eu ouvi bem 20.41 mais uma iluminatória mais uma iluminatória dos 60 metros penso que venceu aqui a pista 6 foi entre a 5 e a 6 entre o Tristan Weiss e o Afonso Matos a imagem está a seguir o Tristan Weiss a imagem está a seguir o Tristan Weiss a imagem está a seguir o Tristan Weiss São Pedro de Faro será? beijos para a câmara e viemos aqui o campeão nacional de pista coberta de sub-18 de salto em comprimento da época passada a desfazer o salto baralhou-se ali na corrida de balanço olha nesta série a vitória foi mesmo para o Tristan Weiss com o mesmo tempo 7.21 com o mesmo tempo do Afonso Matos agora que o concurso do lançamento do peso terminou bispo vamos informar aqui os nossos Youtube aos espectadores e Facebook aos espectadores da classificação portanto então o vencedor foi naturalmente o Roman Kocosko com 20 metros e 42 e em segundo lugar foi o Francisco Bell do Benfica com 20.09 e em terceiro foi o Daniel Santiago do Sporting com 15 15 metros e 95 este foi o pódio este foi o pódio ainda houve o resultado de 14.70 para o sub-23 Tomás Rodrigues 13.88 para o Mikita Sudachov longe do seu melhor e o sexto classificado foi o Francisco Pereira do estreito com 11.46 11 metros e 46 centímetros quando já temos no corredor do salto em comprimento aqui com grande estilo a barba bem feita depilação nas pernas efetuada também está em grandes condições para começar a sua prestação no salto em comprimento Valter Pinto ele trocou o clube de futebol bolenses pelo Sobral de Ceira aí vai ele boa elevação parece que fechou demasiado cedo o salto uma chamada a roçar o calado não é? a perfeição no limite é verdade esta foi uma chamada a Pelé não é? a Pelé das chamadas foi mesmo na perfeição mais uma eliminatória dos 60 metros esta será a sétima terá 5 atletas grande representatividade do Sporting em todas as séries e aqui temos o Tomás Figueiras, Luís Victoriano, Amilton Moura, Alexandre Matos e Aaron Gamito e é mesmo o atleta Luís Victoriano do Eirense a levar de vencida não é de Sporting mas também corre de verde portanto o professor Mário Mis Pereira está satisfeito não, foi mesmo aquele atleta do Eirense o Luís Victoriano 7'27 ele vinha com marca de inscrição 7'32 portanto será recorde pessoal motivos para sorrir o atleta que ficou em segundo também bastante satisfeito que é o Tomás Figueiras e vai abrir o concurso o campeão nacional o campeão não, de Portugal o campeão de Portugal 2022 do salto em comprimento o Simão Alexandre ele que ainda ou se calhar nunca irá fazer optar pelas tesouras ele aguenta ali o joelho à frente mas que chamada longe tem que dar ali tem que dar ali um pé à frente ou correr mais rápido há tantas variáveis às vezes puxa-se um pé para a frente e continua a andar no mesmo sítio que é verdade que é verdade que é verdade que é verdade aqui vai o atleta que já esteve nos 60 metros barreiras mas Abdel Arrinag ele trocou recentemente de treinador em busca de melhorar, claro, evoluir aqui aqui não foi muito bem conseguido esta chamada foi mesmo nulo, bispo e então ele sentiu ainda há poucos dias tive uma uma ligeira argumentação com alguém bastante importante do atletismo que dizia que a tábua de chamada na zona da plasticina não era elevada aqui está a prova que é elevada eu lembro-me quando eu fazia salto em comprimento quando era nulo a pessoa sente logo porque a barra azul está um pouco elevada perante a branca portanto a pessoa sente logo e a pessoa em questão dizia-me que não que é a continuação não é, não é se calhar no mundo ideal seria para não haver potenciais lesões mas eu nunca me lembro de ter feito uma prova de saltos horizontais em que a tábua fosse completamente plana aqui o Pedro Pires está meio perdido não é 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 sei o que se terá passado não vi nada da normal mas desde que terminou o salto mais uma série de 60 metros é a última? é e só tem 2 a 3 a 4 atletas vitória para o atleta da juventude operária Montabrão o VASCO SENDAS Vitória para o Vasco Sendas da Juventude da Praia de Montabrão com 7'36 Miguel Batista 2º classificado com 7'48 Lício Tavares na 3ª posição E aqui estão atletas da Juventude da Praia de Montabrão duas atletas com medalhas e nas imagens Aga de Souza esta pérola de Santo Meio Príncipe excelente saltador em comprimento já participa em vários meetings do Circuito Mundial aqui com uma corrida assim mais saltada do que estava habituado a ver mas a chamada muito boa há pouco foi nulo por um Tris e aqui o ajuste feito permitiu-lhe uns 6'43 e Bispo lembras-te quanto é que o Mário Aníbal nos disse que ela poderia fazer? ela falava nos 6'40 6'40 ou também 6'80 portanto podia fazer uma coisa com a outra pelo menos o seu primeiro salto válido 6'40 6'43 agora Tatiana Pereira que no primeiro ensaio ali acho que são problemas nas sapatilhas de bicos nos próprios bicos e mais um salto da atleta dos chalésianos ui que distância certamente que agora o treinador vai lhe dizer que ela pode tocar na tábua na parte branca isto é brincadeira ela já sabe certamente o que fazer ela já foi campeã nacional de salto em comprimento e triplo salto sub-18 de triplo salto sub-20 já foi considerada pela revista Atletismo a melhor atleta iniciada há duas épocas atrás e certamente este ano vai lutar por uma classificação no top 5 nacional de sempre nestas duas disciplinas do atletismo salto em comprimento e triplo salto esta é Ellen Barros esta é Ellen Barros entrega de medalhas peso masculino em terceiro lugar Daniel Santiago em segundo lugar Francisco Bel e em primeiro lugar Roman Pocosco uma altura em que vemos os atletas do pódio do lançamento do peso vemos à esquerda Daniel Santiago à direita Francisco Bel e no lugar central o grande vencedor do meeting Mário Menis Pereira o Roman Pocosco vou tentar apanhar Francisco Bel para dar-nos aqui umas palavrinhas o Roman Pocosco o Roman Pocosco vou parar a meio vou parar a meio 3 mil 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 8 9 10 10 11 e conseguimos trazer o Francisco Bell que por acaso até está sentado numa cadeira de plástico e está-me a surpreender Francisco na época passada ao ar livre, três competições o que é que aconteceu? duas duas muito mais competições que foram só um teste eu tenho andado muito na minha como eu gosto de andar cada vez mais cada vez gosto mais de trabalhar em vez de falar em vez de estar a postar coisas eu sei que às vezes é contraproducente para a carreira de um atleta mas é aquilo que eu sinto que preciso para a minha sanidade mental e para a minha performance esportiva portanto tenho andado muito calado as pessoas inclusive não sabem se calhar o que aconteceu eu tive uma hérnia, fui operada em agosto ainda tentámos de certa forma com medicação e com fisioterapia recuperar para a época de verão apesar de eu estar selecionado para ir aos campeonatos do mundo e para os campeonatos da Europa tomámos a decisão consciente de não ir porque ir lá para ficar em último ou para fazer uma marca que não é aquilo que eu valho não vale a pena sim, não vale a pena nós temos de estar aqui para ganhar temos de estar aqui para fazer o nosso melhor e portanto não justifica de todo estarmos a ir a uma competição só para ir e só para estar presente só para ganhar currículo de presenças eu não gosto disso os currículos são medalhas são lugares de relevo são recordes pessoais e portanto tomámos a decisão de não ir aos mundiais e aos europeus e acabámos por decidir que eu tinha de ser operado em agosto fui operado e portanto foi uma recuperação lenta mas neste momento já estou a treinar a 100% e estou a voltar a prova 2 não foi de certeza que era aquilo que mias perguntar agora já estou à espera a prova não foi vamos só ver a prova 60 metros de barreiras é a final B vai ser vencida pela Maria Santos da ADRAP a atleta que trocou o clube futebol Oliveira do Douro pela clube madeirense da ADRAP a vencer esta final B e agora realmente eu não te ia perguntar se era o que estavas à espera eu estava na verdade não estava não estava à espera de nada em concreto é a primeira prova da época é a primeira prova em muito, muito tempo a última prova talvez que fiz digamos prova como deve ser foi a Taça da Europa de Lançamento salvo erro portanto já vai quase um ano e temos de voltar a sentir as sensações da prova voltar a ter aqueles bichinhos cá dentro para querer lançar longe e portanto ainda ainda estamos a evoluir e a ganhar estas sensações todas portanto foi a primeira e a partir de agora temos de continuar a competir competir muito internacionalmente que é aquilo que eu pretendo fazer nas próximas semanas se assim tudo correr bem para que isso aconteça e depois é continuar a crescer e tentar e tentar voltar ao meu Francisco Belo Animal nenhum pensamento específico no europeu de pista coberta já que tens aquele histórico de dois quartos lugares sou o eterno quarto não, não tenho nada muito específico não estou a pensar em nada muito específico até porque a minha maneira de pensar sempre foi dar o meu melhor e lançar longe e tudo o resto vem como consequência não sei se queres comentar o resto da prova aqui foi um salto Xavier Oteiro queria-te só perguntar para finalizar a tua imagem de marca passou mesmo por esse grito animalês e também pelo coque japonês porque é que tu decidiste cortá-lo? está a crescer outra vez está a crescer outra vez ainda está pequenino desta vez vem outra coisa diferente vamos lá ver o que é que vai sair daqui eu acho que a imagem de marca passa muito por aquilo que uma pessoa é ou pelo menos aquilo que uma pessoa quer ser a lançar e eu tenho de me transformar um bocadinho no Hulk quando estou a lançar e eu gosto muito do Hulk porque é uma pessoa muito inteligente e até é médico para todos os efeitos e depois transforma-se e realmente vira um bicho e tem algumas semelhanças com aquilo que eu faço por um lado tenho de ser muito inteligente de um lado e depois aqui tenho de entrar num modo mais animal portanto é aquilo que eu estou a tentar fazer e agora vamos voltar ao modo competitivo e as próximas semanas Walter Pinto mais um ensaio já vos indicarei o resultado e vamos aqui finalizar pronto e portanto as próximas semanas vão ser muito importantes para para agora para a época de inverno e e não estou preocupado não estou preocupado porque tudo aquilo que acontecer será a consequência daquilo que eu der nas provas e portanto eu vou vou dar o meu melhor quero lançar longe o máximo de vezes possível internacionalmente e depois tudo o que venha daí é consequência por isso não vale a pena pôr uma meta porque eu costumo dizer que e se atingir a meta vou parar? não portanto se eu se eu não vou parar de qualquer maneira mesmo que atinja uma meta não vale a pena colocá-la eu tenho a de seguir em frente e portanto é aquilo que eu estou a fazer e vou dar o meu melhor e não limites limites são para os outros só sim quem tem limite é a estrada municipal e as altas estradas aqui não portanto olha Francisco Pés um tipo muito doce mesmo a nível pessoal na pista toda a gente é um peso animal e é assim que tem de ser não falem comigo sou antissocial quando estou a lançar mas faz parte cá fora podem falar comigo à vontade que está tudo tranquilo obrigado a todos parabéns e foram as palavras do nosso recordista nacional de lançamento do peso em pista coberta esse recorde que ele atingiu em 2021 nos campeonatos da Europa de pista coberta em Toro e vamos já para a final dos 60 metros barreiras pareceu-me ali uma ligeira falsa partida da atleta Bárbara Silva mas a Olímpia Barbosa a dominar completamente Catarina Caras novamente na posição de segunda classificada e aqui o resultado 8.30 e 9 para a Olímpia Barbosa 8.36 ajustado para 8.36 um bom resultado apesar de na iluminatória a atleta bombeira e também profissional de atletismo semi-profissional a Olímpia Barbosa correu em 8.34 na iluminatória agora 8.36 realmente uma atleta muito simpática tal como a Catarina Caras que foi a segunda classificada na iluminatória Catarina Caras correu em 8.47 agora 8.51 portanto estão aqui uns ligeiros centésimos que os atletas pioraram a Mariana Bento no entanto de 8.67 na iluminatória correu em 8.65 já não sei bem porque agora a indicação é que a Bárbara Silva foi terceira mas não me parece que tenha sido assim e agora vamos ver o salto da Abdelah Rinaga um nulo no primeiro ensaio e a confirmar-se a informação inicial primeiro lugar Olímpia Barbosa segundo lugar Catarina Caras terceiro lugar Mariana Bento com 8.65 quarta Bárbara Silva 8.81 Mariana António 8.82 na quinta posição e na sexta posição Raquel Lourenço da Juventude Vidigalense com 8 falta agora o resultado cronométrico da Raquel Lourenço muito em breve estará no site competições.aal boa .com.pt bem Pedro Pires está com as pilhas todas por acaso há pouco tentei comprar o Red Bull ali disseram que houve um atleta que esgotou o estoque deve ter sido ele ai 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 que ali anulando o seu próprio salto tu ouviste a entrevista ao Francisco Bell gostaste das ideias dele de não colocar metas porque tem medo que quando atingir essas tais metas possa parar ou possa parar de ter ambição portanto não há metas é sempre tentar fazer o melhor achas que é essa estou plenamente de acordo com as palavras dele aliás cada um deve fazer aquilo que se sente melhor nem todos são iguais eu reparei que ele é uma pessoa que se fecha muito está muito por dentro daquilo que está à volta dele e abstrai-se e isso acaba por ser positivo para ele para outros não concordei concordei com as palavras dele ele sempre sempre dá inputs valiosos e depois claro só escuta quem quer mas qualquer entrevista dele tem coisas muito importantes de ouvir e realmente é o que ele diz tem de ser inteligente mas dentro da pista é um verdadeiro animal eu há pouco por acaso eu brinquei com a questão da cadeira porque eu uma vez estive num jantar de gala com o Marco Fortes sentado ao meu lado que ele disse passado uma hora que ele já estava a ter medo das pernas porque tinha medo que a cadeira partir a cadeira eu tenho 65 quilos o belo pesa o dobro de mim e é comigo esta cadeira já está a balançar e isto não é gordofobia é o que é eu sou magro ele é forte bem forte e agora Agatis 6'43 mas sempre que ela está em competição coisas espetaculares esperam-se não está satisfeita mesmo assim não há nula e bem ai meu Deus muito longe meu essa chamada esteve mais longe do que eu estar numa competição internacional enquanto tu não tu estiveste muito perto e infelizmente não foste não é? uns ibero-americanos ou estou enganado? não fiz mínimos para o campeonato da Europa pista coberta em Birmingham fiz mínimos mas também fiz uma retura no dia que fiz o mínimo fiz uma retura estava a duas semanas dos campeonatos e já nem deu para recuperar fatídicas lesões mas também os ibero-americanos também mas acabaste por não ir? não, não fui porque aí acho que havia vários e foram dois talvez fui fui o feiteiro e Diogo Sousa? não 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 sei se foi Damião Manuel Damião acho que foi o Damião exatamente Manuel Damião que tem a particularidade de ter sido olímpico nos 1500 e depois foi campeão nacional de cross longo várias vezes seguidas e de estrada também o que é assinalável um atleta rápido depois ir ao cross longo vencer consecutivamente o Damião era mais novo do que eu eu quando deixei o atletismo o Damião fez muito bons resultados depois disso na milha vocês eram adversários nas milhas temos dentro de poucos momentos uma final de 60 metros que infelizmente não terá a presença do Abdel Arrinaga que está no salto em comprimento no entanto haverá também duas séries nesta primeira série temos o André Oliveira do Belenenses na pista 5 na pista 4 o André Rangel saltador em comprimento está aqui nas barreiras temos também o Ivan Almeida na pista 3 e na pista número 2 temos nada mais nada menos que o Gabriel Borges primeiro a atacar as barreiras é o Ivan Almeida o André Rangel a dar uma boa réplica mas é mesmo a vitória do Ivan Almeida ele que iniciou com o Daniel Leandro ainda não tem indicação se ainda permanece com esse técnico nas imagens Ivan Almeida não se mostra muito contente apesar da vitória 8'46 para o atleta do Sporting do Portugal André Rangel 8'59 segundo lugar o decatlinista André Oliveira 8'72 no quarto lugar 9'14 para o Gabriel Borges mais um atleta do Sporting do clube Portugal do clube Portugal do clube Portugal Salto da atleta paralímpica, Cláudia. Santos, esta tarde já saltou 5 metros e 27. Vamos ter então ao final dos 60 metros barreiras. A ausência é do Abdel. A ausência é do Abdel. Nesta final de 60 metros barreiras temos na pista 1 Manuel Dias. Na pista 2 Martim Faustino, na pista 3 Roger Iribarmo, na pista 5 Cisínio Ambris, na pista 6 Guilherme Almeida. Obrigada. 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 Esta chamada de mais longe que eu chegar a uma competição internacional como atleta. Eu esqueci-me de referir isso que eu já tive em competições internacionais como com outras funções, claro. Vai ser dada a partida dos 60 metros barreiras. a grande final. A grande final. Xavier Oteiro baralhou-se ali na corrida de balanço, mais perdido que a Anitta no Rock in Rio Lisboa, quando espetou a bandeira espanhola em palco estando em Portugal. Foi o que aconteceu aqui, ele perdeu-se ali no meio da corrida. E vamos ver a final dos 60 metros barreiras. Vai ser emocionante ver o que poderá fazer o Roger Iribarmo. 7,59 a 1 centésimo do seu recorde pessoal nas eliminatórias. Vamos ver se está quente. Ele entretanto participou nos 60 metros planos. Correu abaixo de 6,90. Vamos ver o que fará este atleta orientado pela professora Ana Oliveira. Grande partida. É pena estar ali uma pista vazia. Que excelente técnica do Roger! Nossa Senhora! O Sicínio Ambris a ser segundo, mas longe do ideal. Mas este relógio não me está a agradar. 7,72. Pareceu bem mais rápido que... Vai haver revisão, vai haver revisão. 7,67. Não foi certamente o que esperava o atleta cubano. O Sport Lisboa-Benfica. Sicínio Ambris que tinha corrido em 8,20 na eliminatória. 8 segundos e 28 centésimos na segunda posição. O terceiro lugar para Martim Faustino com 8,50. Um bom registro para um atleta mais dedicado aos 400 metros de barreiras. E o atleta do Decathlon, o Manuel Dias, na quarta posição com 8,53. 5,53. O que ficou a meta? Por favor, está impressionante. Aveiro. Quero no sac pulls. Las puxas habilitadas as fontes de ruptas de fusil espaço. Aqui André Rangel, depois de participar nos 60 metros barreiras a fazer a sua aparição na sua disciplina de eleição, julgo eu ele já saltou acima de 7 metros e 20 e a sua aparição. Obrigado. E em primeiro lugar, a Olímpia Barbosa. Vão ser então as entregas das medalhas dos 60 metros de barreira. As medalhas foram entregues pelo diretor da Associação de Atletismo de Lisboa, João Pereira. Pai do atleta também com o mesmo nome, João Pereira, que na época de 2020-2021 brilhou e surpreendeu, sendo terceiro lugar no campeonato de corta-mato longo e no campeonato nacional de 10 mil metros. Foi ele a entregar as medalhas a Mariana Bento, na terceira posição, à Catarina Caras, na segunda posição e à grande campeã do meeting, Muniz Pereira, a Olímpia Barbosa. Vimos ali um salto do André Rangel, ele abriu com 6,99, depois um nulo, próprio de quem estava concentrado ou já estava focado na corrida que iria disputar, a seguir os 60 metros de barreira, final B, e agora vamos à final B dos 60 metros planos. Tem ali a presença de Iri Silva na central, na pista 4. Tem também Beatriz Andrade, Joana Silva, Patrícia. E a vitória vai ser Beatriz Andrade. Beatriz Andrade a vencer esta final B, à frente de Iri Silva, que tem ali o joelho preso pela tape, para não saltar, mas a vitória sorriu a Beatriz Andrade, Iri Silva, segunda classificada, terceira classificada julgo que terá sido a Patrícia Rodrigues, e confirma-se mesmo essa informação, 7,78 para a Patrícia Rodrigues, um resultado que seguramente não a satisfará. nas imagens, a parte traseira, de Abdel Arrinaga. Ui, estava ali uma juíza à frente. Eu fiquei preocupado, porque ele baixou a cabeça. E vai ele para o terceiro ensaio, um nulo, 7 metros e 17, e agora vai atrás de um registro ainda melhor do que esse 7,17. Corrida sólida. Um bom tempo de voo, ele que tem um recorde pessoal, que já data de 2019, de 7,50, ao ar livre, em pista coberta, 7,73, da época Transacta. A 7,73 ainda está muito à frente do que ele fez hoje. Vamos ver agora este ensaio. 7,78, melhorou. E agora vai Pedro Pires, que está na segunda posição, a efetuar o seu terceiro ensaio. Olha quem é eu, bispo, olha quem é eu. A pedir palmas. O homem que esgotou o stock no Red Bull, aí vai ele. 7, acima de 7 metros, Pedro, vamos lá. Foi um bom tempo de voo, eu penso que a chamada ficou longe, e ficou mesmo longe. Uma altura em que está a dar a final, ah! Vimos apenas a chegada, uma série desfalcada, pouco participada. Faltou ali, Aga de Sousa, e Rosalina Santos, e Ariális Martínez conseguem um grande resultado, 7,23, aquela que vai ser felicitada pelo René Mena, esse poderoso, portentoso atleta que no ano passado entrou para o top 10 de sempre dos 200 metros, e a Ariális Martínez fez mesmo uma grande marca, 7,23. Fantástica, a felicidade. Ela trazia de 2020, 7,44, e hoje correu em 7,23. Vejam só o contentamento da atleta do Sport Lisboa-Benfica, em verdadeira baba e ranho, por este resultado. Tivemos aqui Bispo, isto é impossível de passar em branco, 7,23 é a melhor marca mundial da temporada, nos 60 metros planos. E aconteceu mesmo aqui ao nosso lado. Infelizmente só vimos os últimos 10 metros. Quer dizer, a transmissão foram os últimos 10 metros, nós tivemos a oportunidade de ver mais do que esses 10 metros finais, 7,23. Que tempo canhão? Igual a Cristina Macarenko, atleta russa, que já correu em 7,23, 60 metros. E agora a Ariális Martínez iguala o topo do líder, o topo do ranking mundial, com esta marca impressionante, que vale na tabela de pontuação, 1,141 pontos. Excelente, excelente. Excelente trabalho realizado pela atleta Ariális Martínez e pela sua treinadora, professora Ana Oliveira. Vamos já para a final B dos 60 metros. Temos ali na pista 5, David Landim. Temos já ao centro o atleta da escola de movimento que leva de vencida novamente. Ele há pouco venceu a sua série, o Pedro da Silva. E agora a vencer a final B, à frente de David Landim, Tomás Gonçalves, Igor Oliveira e Xavier Oteiro. Bem, 6,87 para o Pedro Silva. E destaca aqui para um atleta. O Igor Oliveira, que baixa pela primeira vez dos 6,90, 6,89, também estava bastante satisfeito. Eu, por acaso, olhando para o Igor, pensava que ele era juvenil. É tão jovem de feição e também ainda é um pequenino atleta, mas já correu em 6,89. Também dizem que nos 60 metros tem vantagem os atletas mais baixos. Dido ao fim de gravidade, não é? Sim, sim. Mas depois há atletas que vêm refutar todas essas teorias na velocidade mais curta, vá, digamos assim. O Francis Obicoel foi um deles. Quando ele aprendeu a partir com o professor João Gans, foi campeão da Europa na casa do Le Maître, que na altura era o grande favorito nessa final de 2001, 2011 ou 2012. E doze. E doze. Os campeonatos da Europa de Paris em pista coberta, Francis Obicoel foi mesmo o vencedor à frente do Dwayne Chambers, que vinha depois de um período de castigo por doping, e também do Christophe Le Maître. E vimos um ensaio nulo da Cláudia Santos. O que é o professor João Gans, que é o professor João Gans, que é o professor João Gans. Agora temos Tereza Abad nas imagens, atleta que trocou a escola do atletismo do Cartacho pelo Sport Lisboa e Benfica esta temporada. filha ou familiar do treinador que levou e leva estes atletas da escola do atletismo do Cartacho a grandes sucessos nacionais, tal como o Simão Alexandre, que também trocou a escola do atletismo do Cartacho pelo Sport Lisboa e Benfica no passado período de transferências, que decorreu durante novembro. Aliás, outubro. E agora atenção à partida dos 60 metros, a grande final, em que temos Simão Alexandre na pista 1, o atleta que falava há poucos momentos atrás, ele que corre e salta sempre de óculos. Temos o Paulo Pereira do My Athletic Club na pista 2, temos o André Prazeres na pista 3, temos o nosso Carlos Nascimento, atleta olímpico em 2021, nos Jogos de Tóquio 2020, na pista 4. Temos o vencedor dos 60 metros barreiras, este fenómeno das barreiras cubano, Roger Iribarne, e na pista 6, o Wilson Pedro. Wilson Pedro na iluminatória não mostrou tudo o que pode, eu acredito que ele possa fazer melhor. No entanto, a luta vai ser ali ao centro, entre Benfica e Sporting, André Prazeres e Carlos Nascimento. Partiu com uma bala, é ele que vai vencer agora. Agora é mesmo o Carlos Nascimento a vencer, 6'73 não oficial, vamos aguardar pelo tempo. Há pouco deu-me a sensação que o Carlos Nascimento não deu tudo o que tinha para dar na iluminatória, e agora 6'70, depois de, na iluminatória, ele ter corrido em 6'77. Na iluminatória, André Prazeres correu os 60 metros em 6 segundos e 73 centésimos, agora na final, segundo lugar com 6'74. Roger Iribarne, um excelente tempo para um barreirista, ele que na meia-final, ou nas iluminatórias, correu em 6'82, depois de correr várias vezes 60 metros barreiras e também uma iluminatória de 60, correu em 6'78, excelente resultado deste atleta. E o Paulo Pereira, 6'80, também muito bom resultado. Wilson Pedro, 6'85 na quinta posição e a fechar o Simão Alexandre, 6'90. Uma excelente final, todos os atletas abaixo de 6'90. Tivemos três atletas abaixo de 6'80, isto é espetáculo. Aliás, quatro, porque o Paulo Pereira, 6'80, menor ou igual, vá, 6'80. O Paulo Pereira, 6'80, menor ou igual, vá, 6'80, menor ou igual, vá, 6'80, menor ou igual, vá, 6'80. 6'80 para o Carlos Nascimento, dá-me água na boca para o que poderá fazer este atleta de 28 anos. No resto da época ao ar livre, há dois anos atrás, ele foi finalista no Campeonato da Europa de 60 metros, foi o quinto homem mais rápido nessa competição, com 6'65, mas abrir aqui a época com 6'70 é espetacular. Em relação a essa grande competição internacional de inverno, eu só tenho a dizer que os mínimos são uma verdadeira loucura, mas já vamos debruçar-nos sobre isso. Vamos ver agora o quarto ensaio de Agat Sousa, Agat Sousa, como é indicado de falar. Excelente elevação, um bocado, desviou-se um pouco para a esquerda. Aqui há, ui, foi considerado nulo. Foi. Que pena, foi um excelente salto. Ela elevou-se muito bem. Mas eu penso que este já foi o quinto ensaio. Mas relativamente aos critérios de seleção para o Campeonato da Europa de Pista Coberta, Bispo, eu vou-te só dar um exemplo. 800 metros. 1'46'75. A marca de qualificação direta. Quantos atletas em Portugal fizeram abaixo deste tempo em Pista Coberta? Tempo em Pista Coberta há um. O Rui. O Rui Silva. Exatamente. Eu tenho de confirmar essa informação. Tempo em Pista Coberta é difícil. Mas o Rui Silva foi um fenómeno também. 1'46'40. A marca de qualificação exigida é 1'46'75. Ou seja, só mesmo o Rui Silva a conseguiria na sua melhor época. E mesmo assim passava à tangente. Exatamente. Marca de qualificação direta. Só para dar aqui a informação, o segundo atleta português sempre nos 800 em Pista Coberta, João Pires. 1'47'33. E o terceiro é um atleta contemporâneo, é o Isaac Nader. 1'47'77. E não é a sua especialidade. A sua especialidade é mais os 1'500 metros. Mas vamos agora aos 1'500, Bispo. Marca de qualificação direta. 3'37'40. Quantos atletas? Apostas tu que em Portugal já correram abaixo desse tempo? 4. 4 atletas. 3. Uma vez o Rui Silva, o Mário Silva, o Feiteira e o Isaac Nader, claro. O Feiteira não conseguiu. 3'38. Mas realmente estão um absurdo estas marcas de qualificação. Cada vez as provas são mais exigentes. Mas sim, sim. Querem cada vez menos atletas em competição. Cada vez reduzir mais. E dizem eles, para aumentar o espetáculo. Mas quem decidiu estas marcas, realmente, eu aposto que é um louco. Que vive sozinho e foge de casa. Porque é uma loucura. Então, quando nós olhamos aqui para disciplinas como os... 3.000 metros. 7'44. Salto com vara. 5'75. Peso. 20'20. Francisco Bell. Quarto classificado nos europeus de pista coberta das últimas duas edições. Tem de récord pessoal 20'27. E foi quarto. Portanto, bem. Vamos lá ver o salto do Walter Pinto. Já saltou 6'90. Uh, muitos passinhos. Não é um show de sapateado. É, mesmo assim, com tantos passinhos para ajustar, acabou por ser nulo. Então, vamos lá ver o salto do Walter. Então, temos aqui ao pé de nós, Ariol Martínez. Vou tentar falar um pouco em espanhol, para que me entenda. Sim, entendo, mas o problema sou eu, que tenho um portuganol. Não passa nada. Como te sientes de fazer a melhor marca do ano até o momento? Bom, eu me sentia em boa forma, mas não estava preparada para que agora, nessa primeira competição, saia da marca. Mas a professora sempre que editou Ana Uribeira, dijo, tu estás muito bem, para que hoje salga la marca. Eu me sinto muito feliz, aunque não me lo esperava, porque he entrenado toda a semana. Não me aliviou para que a marca, para que hoje fosse um dia espetacular. Mas pronto, os dias são um pouco impredecibles. Saliou. Eu aqui, perto de ti, mirando terminar, meu cabelo ficou assim. Arrepiado. Arrepiado. Nós também estamos felizes por ti e te desejamos o melhor para sempre. Obrigada. Obrigada. Muita força. Palavras da campeã dos 60 metros do meeting, Mário Ministro Pereira, realmente o 7.23 a abrir a época, se calhar ela própria nem sonhava que seria possível. Foram mesmo essas as palavras dela. Ela dizia que... Não aliviou? Não, portanto, ela não estava mesmo nada à espera. E as vias na reação dela. Exato. Tu já tiveste algum momento, assim, desta emoção, de acabares uma prova e as lágrimas quererem sair? Ou foi só... esses momentos já aconteceram depois de uma saída? Em que a pessoa fica a contar as desgraças. Obviamente, também tivemos os meus momentos. Momentos bons, momentos maus. Caracterizaram também a minha passagem pelo atletismo. É, eu acho que nunca tive um momento desta explosão de ficar em lágrimas. Sem dúvida. Ela notou-se mesmo que foi mesmo uma surpresa enorme e estou-me muito feliz por ela. Ela, que desde 2021 já pode representar Portugal e com este 7.23 já tem marca de qualificação direta. Acho que é a primeira atleta com marca de qualificação direta para o campeonato da Europa que vai-se disputar. Os campeonatos da Europa que se vão disputar em Istambul entre 3 e 6 de Março. 2 e 5 de Março, para ser mais correto. A marca de qualificação direta exigida no lado feminino são 7.24. Ela correu 7.23. Mas teremos certamente, certamente, e isso eu aposto, o meu dedo mindinho. Tem de ser o meu dedo mindinho, que não me faz muita falta. Que vai haver muitos atletas que vão estar presentes pelo ranking e não pela marca de qualificação direta. A Abdel Arrinaga, com mais um ensaio, que o deixou satisfeito. Já aproveitou aqui um bocado da tábua. Já que vem, já que vem, já que vem, já que vem. Obrigada. Obrigado. Elin Barros em mais uma tentativa, mais um ensaio, um salto em cumprimento, um concurso marcado por alguns nulos, 498 é a única marca válida, agora é um salto válido, a ver se passou os 5 metros, finalmente. Aí está o salto da Claudinha, Cláudia Santos, da Juventude Operária de Montebrão. Um salto nulo da Claudinha. Obrigado. 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 Sonhos de ser outra vez finalista nos europeus, depois de quinto há duas épocas? Sim, acho que é um objetivo bastante real e acho que é bastante possível. Acho que depois de ter conseguido esse feito há dois anos atrás, agora tenho percepção de realmente o que é que é preciso para lá chegar outra vez. Claro que estas coisas são do momento e eu não quero estar já a lançar foguetes antes da festa, como se costuma dizer, mas sem dúvida alguma que é uma ambição estar presente numa final. e depois no final tudo pode acontecer, nós sabemos, mas é um objetivo, claro que sim. E 670 agora não te deixa bastante confiante que o processo de treino correu bem, apesar de ser atribulado? Sim, é isso. Foi bastante positivo. Eu tenho aqui um colega meu de treino, que treina comigo todos os dias, que também saiu daqui com um excelente recorde pessoal, tirou quase 10 centésimos do recorde pessoal que tinha anterior. E isso só mostra que de facto o treino está a ser cumprido e bem cumprido e que de facto está a fazer o efeito necessário. Já liguei o meu treinador, já tivemos o feedback dele e é ótimo para os dois, é muito positivo e espero que daqui em diante venha ainda melhor. Teremos nomes, quem é esse teu colega do treino? É o Pedro da Silva, da Escola de Movimento. Então parabéns a vocês. Muito obrigado. Ele fez um excelente recorde pessoal, fez a final B. Parabéns ao vosso treinador. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Com as palavras de Carlos Nascimento, ele que tem habituado a estar nas, tem-se habituado e tem tido essa mania, essa saudável mania que é marcar presença em competições internacionais. Vamos torcer para que tudo corra bem. Hoje ficou um centésimo da marca de referência. Ele que já tem os 6,62, um centésimo abaixo da marca pedida. Ainda tem dois meses para conseguir a marca de referência ou também para se posicionar no ranking. aqui medalhadas dos 60 metros, Goret temos na terceira posição Tamiris Lys, 2ª posição Gorete Semedo e a grande figura para já deste meeting, com 7'23 nos 60 metros, Arialis Martínez. Os olhos estão todos postos nesta pérola de São Tomé e Príncipe. A Gato Sousa vai para mais um ensaio. 6'43, melhor da tarde. O ensaio válido, a atleta saiu à frente da marca, da última marca que deixou na areia. Uma boa chamada, vemos agora. E depois um bom tempo de voo, aguentou bem. O joelho da perna livre. O joelho da perna livre. O joelho da perna livre. 6'81, será? Eu em breve vou ratificar essa informação. Eu sei que ouvi 6, qualquer coisa, 1 e pareceu-me 80, mas não vos vou causar expectativas para não ficarem desiludidos. E agora temos o pódio dos 60 metros. O vencedor, Carlos Nascimento. Segundo lugar, André Prazeres. Terceiro lugar, Roger Iribarne. Este é o campeão nacional de pista coberta sub-18 da época passada, o João Pinto. Na altura saltou 6'99 ou 7'01, se não me falha a memória. que hoje está longe dessa valia. E não acertar com a sua chamada. Quinto ensaio para o Xavier Oteiro. Atleta da Associação Jardim da Serra. Ele que sempre se dedicou aos saltos horizontais, mas também à velocidade. Um atleta bastante rápido. Nulo. Foi essa a minha sensação. E confirma-se. Salto nulo. E neste momento só falta mesmo esta prova de salto em cumprimento. Terminar para fechar mais um grande meeting. Mário Ministro Pereira. Em princípio os vencedores já estão encontrados. Salvo aconteça um milagre. Mas penso que a vitória já não foge ao Abdel Arrinaga, nem à Agathe Sousa. Às vezes acontece milagres. É Agathe ou Agathe Sousa? Eu acho que é Agathe. Ela que é a tua conterrânea. De origem, claro. mais um ensaio do Simão Alexandre. Mais um ensaio do Simão Alexandre. Eipá, mais um salto bem longe da tábua. Eipá. Certamente o seu treinador, Nuno Abad, não está muito satisfeito com este tipo de chamada. Agora está ali a dar indicações ao Simão. Ao mesmo tempo que tem ali a companhia do Mário Aníbal, que também está a dar algum feedback. E agora o André Rangel. Quinto ensaio. Atleta de Sport Lisboa-Bemfica. Boa velocidade. Neste momento acredito que já esteja um pouco fatigado. Ele esteve nos 60 metros barreiras. Iluminatória e final. Já está há muitas horas ativo o Bispo. Muitas horas. É verdade. Já estamos a caminhar para as oito horas. Isto, eu acho que a iluminatória dos 60 metros barreiras foi pelas quatro. portanto, já está quase há quatro horas em ação. Quero física, quero psicologicamente. Isto é demasiado atento. E este? É, tem vindo a abaixar. Cada salto que faz, a distância dos seus saltos diminui. Onde estava o computador. E olha só. Este jovem devia jogar no Toto no Euromilhões. Três ensaios iguais. 707-678-678-678-678. Ou então deu um bug no computador. Esta é a parte que eu menos gostava enquanto atleta. Palmas durante a corrida. Depois faz-te o salto. Silencio. Mas tu querias palmas para sempre? Não, mas isso significa que o salto não foi bom então. Claro que é uma parte que não traz satisfação, não é? Tu gostas de palmas. Uma salva de palmas para ti. Não, agora uma salva de likes. Bota meter like aí na transmissão. Tanto no Facebook como no Youtube. Para mais gente. Para isto aparecer a mais gente. Para ser sugerido a mais gente. Claro que são muitas horas de transmissão. Mas tivemos aqui momentos muito interessantes. Mais um ensaio. Abdel Larinaga. É um grande competidor. E atropelando, viste? E atropelando o Simão. Excelente voo, não é? Excelente voo. E depois ainda tem aquela capacidade de cair na areia. Agarrar areia. Mandar para o ar. Dá tempo para tudo. Tudo em continuidade, é? Quando ser bom dá tempo para tudo. 7,29. 7,29. Não deixa o atleta satisfeito. Há pouco, não foi 7,81. Foi 7,51. Mesmo assim, distanciou-se. Deixou os seus rivais cada vez mais atrás. 7,29. 7,29. Mesmo assim, distanciou-se. Tudo para quem é bom. O que é que acontece a quem não é bom? Quem não é bom tem de ir ao Instagram e colocar atletismo underscore running e comprar sapatilhas que os façam voar e os façam correr mais rápido. Com placas de carbono, tudo acessível a preço da Mico, claro. Aplausos. 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 Ellen Barros a melhorar no último ensaio 5'38 ultrapassou a Cláudia Santos quando vemos a Cláudia um pouco desconcentrada está ali à beira de fazer o seu último ensaio, mas está a conversar com o presidente da sessão de atletismo de Lisboa último ensaio para Cláudia Santos ela que nos Jogos Paralímpicos do Tóquio 2020 foi nona classificada na categoria T20 despede-se da competição desta tarde com dois saltos 5'27 e este último falta aparecer ali no ecrã não vimos o salto da Teresa Abade realmente a classificação ou o último ensaio de Cláudia Santos não aparece o que nos Jogos Paralímpicos que nos Jogos Paralímpicos que nos Jogos Paralímpicos não aparece o salto da Teresa Abade Obrigado. 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 A tarde foi conseguida ao terceiro ensaio, 5 metros e 68 centímetros. Uh, que chamada. Isto foi considerado válido, Bispo? Estou a tentar perceber, eu acho que sim. Não terá deixado marca. Foi mesmo por um bocadinho. Vamos ver. Não, foi válido, foi. Os juízes continuam ali. Não, é válido, sim. É, aqui a ilusão parece que depois... A sapatilha deixará uma marca, mas na verdade teria de estar enviesado pela linha azul e não neste ângulo. As imagens passam para a atleta da juventude vidigalense. A Helena Lobera, ela vai se classificando na segunda posição. A Tatiana Pereira no último ensaio evoluiu para 5'72, ainda longe do seu recorde pessoal ao ar livre, mas é um recorde pessoal em pista coberta para a atleta juvenil. Não conseguiu, no entanto, subir para a segunda posição, que é ocupada pela atleta que acabou de saltar, a Helena Lobera, a espanhola da juventude vidigalense, que saltou 5 metros e 76 centímetros ao segundo ensaio. E agora terá saltado 5'68. Não, 5'72 também, igualar a marca do sexto ensaio da Tatiana Pereira. As duas atletas saltaram no último ensaio 5'72. No entanto, a Helena Lobera já tinha saltado 5'76, que lhe dá a segunda posição neste concurso. Agora temos a única candidata à vitória deste meeting, Mário Ministro Pereira, a Agate de Sousa. Saltou 6'43, depois 6'29, fez um nulo, 6'41. E agora vamos ver o último ensaio, ao ritmo das palmas. O último ensaio, agora imagens de frente. É difícil uma chamada ótima, mesmo ótima, mas o ângulo não nos permite dar uma previsão do que poderá ter sido, mas pela reação estará ali na casa dos 6'40, o que ela já fez esta tarde e que o seu treinador, Mário Aníbal, nos tinha dito uma hora antes da competição. Verdade. Ela, como treinador, sabe exatamente aquilo que o atleta está a valer. Ui! Surpreendeu aqui. Surpreendeu. 6'62. Ela te recebeu as palmas na corrida de balanço, saltou, ninguém bateu palmas, mas é um salto 6'62, caramba! Quantas vezes salta 6'62 em Portugal? Não há muitas. E aqui o João Pinto, ele que, pelo menos na época passada, ainda partilhava o seu amor pelo futebol com esta também paixão pelo atletismo. E agora não sei quem é que ele ama e quem é que ele é apaixonado. Mas ele partilhava essa carreira no futebol com a carreira no atletismo e eu não me lembro dele ter acertado uma única vez na tábua esta tarde. Preparam-se os últimos saltos. Vamos ver mais 6 saltos. Se todos os atletas estiverem saudáveis para disputar este último salto, o que não parece, já que o Walter Pinto prescindiu do quinto ensaio, mas agora é a vez do Xavier Oteiro. 6'50, 4 nulos, vamos ver este último ensaio. Mais um nulo, 6'50 e agora uma saída em glória para o atleta da Associação Jardim da Serra, Clube da Madeira. Alguém fez o drop the mic. Mas isto ainda não terminou. Ainda aguardo aqui melhores registros da tarde, tanto do André Rangel como do Pedro Pires, do Simão e provavelmente do Abdel Arrinaga, sendo o atleta com mais dificuldades de melhorar esse registro, já que saltou 7'51. E vai saltar o Simão Alexandre, campeão de Portugal ainda termos absolutos em 2022, ainda como júnior, este ano já é sub-23 e saiu do atletismo, da escola de atletismo do Cartacho para o Sport Lisboa-Benfica, nesta transição para sénior. matrização difícil e que há uns anos, ixi, estas chamadas, treinador no nabade, o que há pouco disse, acho que o Simão ainda saltou mais longe do que é permitido. Portanto, não pode estar satisfeito com o seu pupilo. Agora vai saltar o homem que está em atividade já há mais de 4 horas, André Rangel. Ainda por cima ele tem uma corrida bem longa. Não é? É provavelmente o atleta com a maior corrida. Não, o Abdel também tem uma corrida longa. E olha, a passar os 7 metros, André Rangel neste último ensaio. Arranjou a energia, que há pouco eu desconfiava que já tinha terminado. 6'99. Depois, dois nulos. 6'89. 6'72. E agora, por fim, 7'02. Não melhora a sua classificação. Continua no quarto posto. E agora vão saltar os três primeiros. Aliás, o Simão já saltou. Vai saltar Pedro Pires. E depois, o último a saltar, o último a estar em ação esta tarde, é o Abdel Arrinaga. Vai o Pedro Pires. Realmente, este não é o ângulo melhor para analisar. E o salto em comprimento. Mais uma chamada que não toca sequer na tábua. 7'06. Ele já tinha saltado esta tarde. 7'07. E agora é o último atleta a competir este dia. Ele também já está à atividade ao mesmo tempo que o André Rangel. O André Rangel melhorou 3 centímetros no último ensaio. Vamos ver o que poderá fazer este fantástico atleta. Que, enquanto se dedica às provas combinadas, foi semifinalista nos campeonatos do mundo de pista coberta na época passada. E também marcou presença nos europeus de Munique. ao ar livre. Aí vai, corrida de balanço. Muita velocidade. Muita velocidade. Penso que não tocou na tábua. Vamos lá à aposta. Ai, não tocou na tábua. Ficou um pouco nojo. Sete, vinte e qualquer coisa, sem tocar na tábua, sem ter aquele impulso extra de tocar numa, como se diz, de tocar numa superfície dura, em vez do tartan, que é mais mole. Depende. Antigamente, no Complexo Esportivo Municipal de Montagalega, não sei se conheceste, aquilo parecia autêntica alcatrão. Eu alejei-me várias vezes lá nos joelhos, porque treinava lá, claro. E foi assim o fim de provas, com o salto em comprimento, muitas horas de transmissão, muitas horas de atletismo, muitas horas de espetáculo. Tivemos aqui excelentes marcas, destaque para os 60 metros, tanto femininos como masculinos, mais femininos, porque a melhor marca mundial da época foi feita aqui, no Jamor, em Portugal, neste país periférico da Europa. Foi conseguido aqui hoje, neste meeting, Mário Ministro Pereira. E, Bispo, o que é que tu destacarias? Também destacarias os 60 metros ou outra especialidade? Não, eu acho que é mesmo os 60 metros. Estes saltos em comprimento também foram bons. Acabou com 6,62. As barreiras também achei interessante, os 60 metros de barreiras. Tivemos aqui um conjunto de provas que eu acho que foram bastante positivas. Os vençamentos também. Sim, o Roger Iribarne, o Roman Cocosco, o regresso do Francisco Belo. Exatamente. E agora vamos posar para a foto. Mas sim, tivemos o Roger Iribarne, tivemos o Francisco Belo, tivemos a Aga de Sousa, tivemos o Abdela Rinaga, tivemos o Roman Cocosco, já referido. E tivemos Carlos Nascimento, André Prazeres, Ariál e as Martínez, a mostrarem que estão em grande forma. E que podemos, possivelmente, contar com eles para o Campeonato da Europa, de pista coberta, que se vai disputar entre 2 e 5 de Março, em Istambul. Exatamente. Foi um prazer novamente ter-te aqui comigo. Tiveste muitas vezes a ausentar para dar apoio aos teus atletas, sem problema, mas foi um gosto. Bispo. O gosto foi meu de estar aqui neste meeting e poder participar contigo, fazendo-lhe alguns comentários. Muito obrigado pelo convite. E faltou dizer também um destaque, foi a entrevista a um senhor, que não é o senhor atletismo, mas o vice-senhor atletismo, Armando Aldo Galega, que esteve aqui e que está em todas as competições, é que eu vou e eu vejo sempre. É fantástico. Um exemplo, um exemplo. E tu podes elogiar à vontade, mesmo vestindo esse emblema, porque no atletismo não há essas grandes rivalidades. Mas, no fim de contas, todos nos damos bem e todos tentamos puxar uns pelos outros para depois, nas competições internacionais, vermos a bandeira subir. Eu gosto das pessoas. Isso não tem a ver com clubismos. Eu gosto de pessoas, por simplesmente isso. E o senhor Armando foi alguém que fez parte da minha vida e, portanto, a ele também presto-me a minha homenagem, porque é uma pessoa importante para o atletismo também. Muito obrigado a todos os que estiveram a assistir-nos, a acompanhar o meeting Mário Ministro Pereira. Mais uma homenagem a esse grande senhor do atletismo, que muitas saudades deixa ainda, a todos os que privaram com ele, a todos os que sabem do trabalho que ele fez pelo atletismo e que gostariam também de ver os sucessos que se teve no passado e conjugar os sucessos, no fundo, com os sucessos atuais nas disciplinas técnicas. Patrícia de Mamonas, Pedro Pichardos, antes, Melsa Nevra, Carlos Calado, Naide Gomes. Fernanda Ribeiro. Mas aí, os do meio fundo. Eu estou a falar que no passado tivemos grandes sucessos no meio fundo e agora era bom ter os dois. Técnicas e disciplinas, as tradicionais disciplinas que nos traziam medalhas. Mas pronto. Concordo contigo. Vamos evoluindo, vamos tentando evoluir cada vez mais, mas todos os países têm esse objetivo, não estamos sozinhos nessa luta. Portanto, o desporto é assim, vence o melhor e o segundo, muitas vezes, nem é lembrado. É uma infeliz verdade, mas é o que acontece. Em nome pessoal, eu sou o Rafael Lopes, agradeço a todos por estarem desse lado e estaremos de volta numa competição em breve. Adeus, sejam felizes. Sempre. Obrigado. Obrigado. E aí